e rapaziada estamos ao vivo gente estamos ao vivo diretamente do rio de janeiro hoje o papo promete um dos mais pedidos em um dos mais pedidos os mais pedidos rapaziada tô recebendo hoje aqui salgadinho né tô feliz demais tá aqui acabei de subir ali no stories mamãe tô no brito cara eu tô no brito muito bom tá com você cara que eu tô feliz honrado um abraço a todos os internautas aí né realmente falava telespectadores mas agora o cara veio no smartphone e tal mudou muito né até estrutura né você foi muito programa de tv né era uma galera tal como é que é hoje em dia né e ao vivo ainda não muita tecnologia assim no micro né é você tá fazendo um trabalho macro bom demais no trocadilho e é o cara lembro de você em brasília em são paulo gravando comigo aquele lançido do nós temos que rolar assim dos primeiros a gente gravou cara tinha visto você na internet falei caramba esse moleque é danado ele sabe falar né cara o lado é até te falar mano você é jornalista mesmo de fato como é que é isso pois é cara não sou a gente tava até falando um pouco antes hoje em dia né hoje eu dou o dom você não viu cara e quando eu tive a primeira vez na internet e aí a gente fez contato acho que foi pelo eu acho que foi não sei se foi instagram não sei se foi facebook é uma coisa assim e aí eu ia te fazer essa pergunta porque eu falei que eu tenho que esse moleque dia que você voltou em são paulo vai vir pra cá cara é uma outra estrutura tô muito feliz de ver você fazendo isso e obrigado meu irmão obrigado você ter topado naquela época lá porque aquela história né o começo é muito difícil né cara e sempre tive essa noção de que o samba ele é muito grande né quando pinta um cara bom cara a gente precisa puxar que maneira brigada antes de começar o papo tem os pedidos que eu faço daquela época sabe salgados galera se inscreva no canal que é muito importante para gente né então clica aí no inscreva se você quer falando salgado veio aqui curtir o papo e tá conhecendo agora o canal enfim se inscreva no no canal você que já acompanha e não é inscrito no canal pelo amor de Deus né acompanha não se inscreve indica para os amigos e indica para os amigos não custa nada manda aí no WhatsApp da galera ó salgadinho no brito podcast e se inscreve no canal agora outra dica importantíssima gente você que tem grupo de pagode você que sonha em ter um espaço aí na internet através do YouTube através de um audiovisual lançado que explode tanta gente no YouTube hoje em dia né cara o audiovisual hoje em dia a gente tá falando da casa do salgado né que é um trabalho que vocês fizeram e tudo mais estão fazendo se você quer ter um vídeo bombando no YouTube quer ter dicas para isso acontecer segue lá no YouTube no Instagram aliás arroba dica do brito e se você quiser entrar no nosso curso tem o curso também a gente passa todos os caminhos que o link tá na descrição que a comunidade fora da média feito o nosso jabazinho né tem um jabazinho nosso não que a gente tem que fazer aqui também fazer o meu tá é escreve no meu canal não é isso boa aí ó indica para os amigos tô quase chegando em 100 mil né cara cara plaquinha vai rolar plaquinha doido para pegar plaquinha do cara de um milhão bagulho vai chegar vai chegar demais gente ó vou deixar na descrição o link do canal do salgado redes sociais do salgado todos para você seguir aí que não segue ainda que siga lá pelo amor de Deus né importante seguir né demais vamos falar de todos eles né estamos com o tempo hoje nessa tá tranquilo né então senta em casa pega a pipoca né e vamos trocar ideia que é o bom inclusive tá vindo um vinho Zinho aí viu gente eu vim pra gente aí né que que é do vinho brinda com a gente é isso aí já tem até a taça aqui que a gente agora tá invocado né coisa chique né salgado pô vamos trocar essa ideia cara eu fiquei pensando antes do chegar eu fiquei pensando caramba velho salgadinho assim falar que eu sou teu fã é chover no molhado cara então você já sabe que eu sou teu fã para caralho não tem jeito certo e eu fiquei pensando cara o salgado sem dúvidas é um dos principais nomes desse chamado pagode 90 né você é um dos um dos representantes assim dessa época e e carrega sem dúvida nenhuma o peso disso também né cara porque é uma responsa gigantesca você é referência para uma galera que tá aí hoje o Tiaguinho fala sempre isso né que você é um super herói dele né cara como é que é isso assim ter se transformado em uma referência musical para uma geração né cara que esse mérito ninguém te tira esse aí não tem como tirar como é que é isso cara assim cara eu sou muito grato assim a todas as pessoas que que me ajudaram a caminhar até aqui né parcerias parceiras ao grupo catinguelê a os parceiros dos anos 90 todos né que são caras geniais aí tem uma gama de caras talentosos né e poder carregar essa frente surfar com os caras aí numa coisa que já tinha sido construída por fundo de quintal Zeca pagodinho né é Ivone Lara Bete são os nossos super heróis né E aí a gente é contato com essa galera quando a gente ouve isso quando eu ouço isso hoje para mim é é muito gratificante né porque não tem dinheiro que pague o carinho né a gratidão dessa dessa rapaziada e lá de cá também a admiração que eu tenho pelo que eles vêm construindo que eles chegaram nessa via aí e pavimentaram e improvisaram também da forma deles mas construir de uma forma já preparada muito mais do que a gente tinha a preparação você sempre teve esse cuidado nessa agora tipo de salientar que o pagode 90 na verdade a toda a continuação do da continuação toda a continuação tu sempre fala isso também né os caras fizeram hoje aproveitando essas músicas geniais dos anos 90 com nova roupagem pode acontecer a sonoridade vai mudando né sim as gírias vão mudando o jeito de falar e de fazer de cada lugar o Brasil é um país gigante né é um continente né então até chegar chega de forma diferente quando você vê o impacto e a qualidade com quem a galera vem fazendo aí pô Tiago menos é mais de propósito entre elas é muito bom e aí poder subir no palco com eles né sim essa galera toda aí põe uma troca é uma troca sou muito feliz pelo carinho de todos aí e mostra uma essa continuação que você falou mostra a a solidez dessa parada que vocês fizeram né é assim cara eu tava fazendo uma análise assim uma reflexão minha é e tem algumas coisas que acho que mudar meu futuro na minha infância que foi é um professor de ciências que ele fazia dobradinha com é professor de filosofia né então nas ciências ele ensinava a gente fazer perfume detergente né cara porque ele vê a nossa condição ali no bairro ali o cara meio que se preocupava né dava pra gente se virar sim e aí quando começam a ingressar mais no cavaquinho ganhei um livro do juninho do banjo que é do paulo da portela né e aí eu vi toda essa construção de como era a batalha do samba né que não podia tocar samba na rua e tal os caras tiveram entrega meio que puxada também assim é pelo pela bandeira do samba pela bandeira do povo preto e tal escolas de samba e aí a gente herdou isso na sequência então eu sou muito grato essas essas coisas que me impulsionaram pra pra esse lado talvez eu não tivesse aqui como um cantor de sucesso que conquistou já tudo que tinha sonho de conquistar e até além talvez fosse uma outra coisa mas ele está ligado ligado com certeza em música não é um samba né porque minha avó tocava cavaquinho não vou tocar uma sanfona e tudo mais então quando chega hoje deságua nessa galera aí que eles vêm construindo pra mim é uma alegria não dá pra falar fora do comum é cara e é isso nessa essa essa época dos anos 90 você tinha essa consciência assim de tudo que representava ali aquele momento cara eu sempre tem essa dúvida assim porque foi um turbilhão né a gente falou o marcelinho agora pouco sem compromisso né e que é um papo que vai ao ar em breve aí para vocês curtirem e a gente estava falando disso cara tipo foi um turbilhão gigantesco de de emoções digamos assim né no período curto entre aspas ali né que vocês não estavam talvez estão preparados para aquilo né psicologicamente ali porra será que você estava assim foi numa ideia uma numa idade assim onde eu já tinha meu primeiro filho né o paulo sim e já tinha além da música trabalhado para emparalhado com outras coisas mas quando a música começou a abrir o flanco para mim de tocar na noite de tocar no grupo catinguele de fazer com outras pessoas em alguns lugares vizinhos assim que me chamavam para ganhar um trocado falava isso aqui me dá uma dignidade também é um trabalho importante eu vou tentar e fui mergulhando cada vez mais então acho que cada vez que abrir um flanco a gente tinha a gente tinha essa visão de entender que era algo grande né onde eu falo que esse livro do polo da portela me levou a ter mais ganha para para conquistar o meu espaço fazendo o que o que é o samba que é uma herança que a gente tem dele de cadeira esses caras todos aí e de são paulo também demônios da garoa todos aqueles caras que são emblemáticos né então quando comecei a perceber que o que o que eu podia mergulhar mais fui preparando mais e melhor para poder conquistar tava no bastidor aqui mostrando um show cobrito de 1996 95 do grupo catinguele né então apesar de parecer que foi bastante rápido por um lado com certeza não tava preparado mas como aquela que é o que eu tinha uma força de vontade de vencer isso aí acho que ajudou bastante né e a dedicação a dedicação é importante a dedicação o da continuidade as coisas e não pode parar no meio do processo respeitar o processo a gente conseguiu fazer essas coisas todas sem entender o que tava acontecendo mas tipo a gente comprava equipamento de som né a gente fazia o observar o shows internacionais né quando uma coisa importante aconteceu com a gente foi as feiras agropecuárias né sim elas eram feitas somente ou com os cantores sertanejos na época e como a gente tá muito próximo de muita gente que que vendia shows sertanejos na época mas não tinha o pagode então o raça negra começou a entrar em algumas demandas de de shows de de prefeituras e shows assim de feiras agropecuárias né sim então você não podia chegar naqueles shows e tem uma qualidade abaixo do que sertanejo fazia tinha que ter a mesma mesmo ponte ali no som né então tinha som tinha luz e era uma coisa muito nova porque toda base técnica do samba e do pagode ela era concentrada para casas menores e tudo mais então isso era uma novidade também todo o backstage da parte técnica que são instrumentos acústicos violão era acústico cavaquinho acústico sudo acústico pandeiro acústico e o sertanejo pop rock quando chegava eles tinha lá pé teclado guitarra baixo né o acústico no máximo que tinha era batera sim dificilmente tinha percussão né nessas vezes do sertanejo então para adaptar tudo isso é uma coisa muito louca né e tem até um já tinha um grande carinho respeito faleci brandão mas quando ela exalta isso aqui ó esses meninos aí dessa geração eles batalharam para nós o melhor né porque ela é da geração anterior transcendeu tem a representatividade que tem hoje né uma pessoa querida pessoa competente amada e que até hoje faz shows sim porque gosta né porque tem um compromisso com o samba talvez financeiramente não precisar se mais mas não tem uma bandeira para levar e aí quando a gente chega nesse nesse estágio de de ter que trocar essa parte técnica é onde a gente tem vários laboratórios que dão certo e a gente começa a adaptar coisas né sim parte de microfonar então o pagode ali o samba ele puxou muita gente de outros lugares para o nosso universo né por conta da demanda do que foi sucesso do pagode 90 todo mundo ia fazer show de pagode todo mundo queria tocar pagode então a galera migrou para o backstage do samba do pagode e você vê a mensidão que é hoje o show dos caras e você falando assim e você falando assim só agora eu fico pensando a gente fala muito da herança da do legado musical do pagode 90 dos de repertório mas vai muito além disso né tá além cara toda a parte estrutura é que a gente começou a falar aqui até né sobre as pessoas que vendem os escritórios é muitos escritórios de sertanejo vendiam por exemplo o negritude eu acho que era do polar de an esqueci o nome do empresário também que que trabalhava com ele né sim então a gente também a gente é eu dou muito desses caras assim a parte profissional de como se fazia no nível então as feiras agropecuárias faziam com raça negra só para contrariar negritude catinguele aí logo depois na sequência veio acho popular também para esse nível de de shows né e aí depois já depois é uma outra fase onde onde já vem o exalta para as feiras e isso o eito né então a gente aprendeu a lidar com esse universo de ter balé no show por exemplo é a gente queria vender o melhor para o público como é feito hoje né cara então quando quando a gente fala de pagode no ouvido a gente tá falando de uma gama de foi uma faculdade para mim sim aprender tudo isso na rua na pista tipo construindo com uma mão guerreando com a outra aí a cabeça com uma estratégia pensando em outra e quando dava tempo a gente fazia né então é uma fase muito muito gostosa assim pegar e assim quando fala a gente fala dessa questão ah não tava preparado tal mas é difícil tá preparado por aí isso não eu acho que ninguém estaria né cara vocês foram meio que jogados entre aspas numa situação que você tiveram que descobrir muita coisa né e aí quando a gente sabia que a gente podia pleitear e e falar não se não for dessa forma a gente não vai fazer aí a gente conseguiu dar um dar um up nos cachês e tudo mais isso isso foi muito importante para nós porque você sabe eu sou um cara de periferia né cara a gente é um cara que é que é que a favela a gente é um cara que tá acostumado a lidar ali então por isso que eu fiz essa link aí com esse meu primeiro professor de professor Hernandes né de filosofia e ciências a minha professora de português também de Ana Maria Aparecida Laporta cara pô ela sabia que eu tinha potencial mas eu gostava muito de futebol né cara então eu não prestava atenção às vezes na aula por causa dos jogos né e aí ela arrumou uma forma de fazer com que eu pudesse me agregar nos grupos ali que era o jogral né na aula de português aí as minhas notas começaram a ficar muito menor no português e me ajuda até hoje isso também as minhas músicas nunca atinguei sofreram muita herança disso sabe mas essa parte aqui as meninas agora os meninos essa parte de colocar o canto em cima da outra parte assim vem muito dessa herança então quando quando eu vejo tudo isso desagoando na minha carreira na minha vida na minha família e tal é é muito herança dessa base minha né é importante ter uma base coisa assim sim da da cultura da educação né não é bacana você lembrar do nome da professora né porque mostra um carinho respeito né cara pela pela professora né cara que às vezes se perde isso né é cara e assim ela era meio bravona assim mas ela era um amor sabe e aí a gente vai descobrindo como as pessoas são né porque porque na periferia pô no Brasil inteiro as periferias são parecidas né então a gente tá acostumado ali com aquele caos meio desordenado mas onde tem muito amor também e aí você ter contato com outras coisas que são diferentes dos acostumados acho que me ajudou bastante na outra fase da minha vida a dar valor para as mínimas coisas que aconteciam as mínimas conquistas né então para mim conquista ela é conquista cara cara você tem que comemorar a gente quando a gente começou a idealizar a questão do do levar o pagode 90 para rua né em 2011 2012 né aí desvagou lá em 2013 que a gente começou a fazer a primeira turnê o projeto né o projeto e aí a gente chegou no baita show também né que era um multishow né onde a temática que era o pagode 90 e eram dois palcos e e assim muitos artistas no festival né e a molecada que tava com a gente ali no backstage e no palco né são excelentes músicos excelentes profissionais mas quando você chega no festival desse dessa desse tamanho né cara por dar uma tremida né eu tenho mais mais de 30 anos de carreira sentei aqui no seu podcast e eu tô um pouco nervoso né para honrar tudo que você tem conquistado para honrar minha história na música para não falar besteira imagina a molecada que tá começando a fazer aquilo naquele momento então a gente começou a gente subiu no palco pô não tava ficava aqui não tava chegando o março arte entra cantando ali cara e tal não tava se ouvindo e tal e aí quando você viu o vídeo deu tudo certo graças a deus né e aí quando acabou esse show a rapaziada tava minha cabeça baixa eu falei não gente junto aí todo mundo final gente aqui é como se fosse a libertadores lá na bomboneira mas meio a zero é vitória então hoje vamos comemorar a vitória então para mim vitória é vitória conquista conquista você tem que comemorar a tua vitória cara a vitória é tua né a gente não pode comparar nossa vida com a do outro o que eu tenho não o que você conquista tem que ser isso é importante cara porque você deu deu seu esforço deu seu máximo sabe eu sou eu concordo plenamente é comparar com você ontem né tipo hoje eu tô melhor que ontem pô valeu né isso eu acho que isso dá longevidade na minha vida musical sabe brito na minha carreira e tal porque a gente passa por altos e baixos na vida mas a conquistar as pessoas estão do seu lado as pessoas que tiveram do seu lado a gente tem que a gente tem que dar valor para essas pessoas sim agora eu fico pensando aqui que eu tô ouvindo falar e fico pensando várias coisas né tipo a gente sempre fala do legado como como eu disse né do legado musical do pagode noventa mas eu tô tentando ir além disso cara e tem uma coisa com certeza você já refletiu né você falou sobre a galera da periferia que conseguiu acender e tudo mais e quando eu tava lá no entorno de Brasília lá na minha periferia lá curtindo vocês explodidos lá eu olhava vocês e querendo ou não isso trazia para mim porra é possível cara é possível sair daqui ter uma ascensão né vocês representaram de fato uma uma comunidade que ficava meio que segregada ali no negócio de repente ganhou ganhou visibilidade vocês com certeza refletiram sobre isso né muito né a gente a gente como eu acho que Deus foi bom com a gente muitos aspectos de por ser uma coisa nova para muitos lugares do Brasil né cara o netinho de Paula faz a brincadeira que a gente tinha em São Paulo negritude que faz as coreografias as roupas e tal o arte popular então com vocês negritude e aí aí vem o negritude tal daqui a pouco quando eu entrar o catinguele com vocês os gatinhos do pagode então a gente tinha meio que essa brincadeira falar mano vocês são gatinhos aonde os caras a gente jogava bola juntos fazia um monte de coisa juntos mas parece besteira mas assim para a comunidade brasileira você tem um afrodescendente um cara ser chamado de gatinho de pagode no programa de TV cara porque a beleza sempre foi um padrão de outras etnias né ninguém falava que negro é lindo assim nos anos 90 e você se descobrir como como o cara fala pô os gatinhos do pagode cara sem ser uma coisa que a mídia falava ó não a beleza desse jeito aqui o cabelo desse jeito o aspecto é esse a pele tem que ser mais clara e tal então isso não dava força para isso nos deu identidade por isso que eu falo que Deus é bom né nos deu identidade fala peraí gente gente é diferente mas tão chamando a gente dos gatinhos do pagode beleza show de bola né cara mas quando a gente chegava nos lugares era barra muitas vezes porque a galera não tinha visto a gente a nossa imagem tal e relacionada a nossa música né o nosso samba havia um bloqueio em algum momento assim bloqueio não mas quando você chegar nos lugares às vezes tava aquela multidão de gente com faixa e tal você descia do avião os caras pô mas os caras são pretos tipo assim e a gente tinha que fazer o show mas como a gente tinha que descansar e fazer o show então tipo assim era uma era demanda né a gente meio que passava por cima dessas coisas todas mas aquilo tava ali então a gente tem a liberdade de poder falar sobre isso nas redes né com as pessoas não é um mimimi né cara a dor que a dor que o outro sente não é um mimimi então é importante a gente poder ter essa conquista e saber que a gente tem o nosso lugar né que as pessoas não estavam acostumadas e tal e aí tiveram que se acostumar porque a moda começou a vir da periferia aí vem o rap com a força do a força musical dos caras pleiteando tudo que o rap pleiteia eu acho que isso deu muita força para o jovem ter identidade na pele nas periferias como você falou sem dúvida eu tava na minha filha na minha periferia ali e eu tava ali pô é possível cara são milhares de jovens que chegam até mim hoje me abraçam aí eu fico feliz de verdade Beto sabe disso Beto me acompanha todos os lugares fico feliz de verdade em receber um abraço e e fala o cara pô você salvou minha vida cara o pagode salvou minha vida eu toco cavaquinho hoje eu tenho não toco mais cavaquinho mas eu comecei a fazer pensar diferente então pô você não só tem a tua conquista mas você ser referência para alguém no lado positivo no aspecto positivo acho que é é além do que o dinheiro pode comprar mesmo sabe não e e cara eu sou um desses caras velho de verdade porque eu lembrando agora eu era muito fã de você sou muito fã eu tava lá assistindo os negócios e a gente sentia isso cara pô quando a gente ia para a escola assim eu tô lembrando aqui das coisas a gente se sentia mais confiante assim de porra velho e a cara que é cima da gente por causa das mulheres mas ele não tinha nada a ver porque o pagodeiro depois virou é esse cara aí tá com nada aí tá mas assim o pagodeiro começou a ser admirado né tipo assim porra é pagodeiro porque tinha essas referências lá estourando porra a gente pô mas eu morava não no selma né E aí eu pô eu fui tirar minha carta de motorista velho e a gente tava fazendo show né velho e eu pô cara já tinha perdido duas vezes o teste lá e tal né cara conheço alguém aqui também que já reprovou algumas vezes né pô eu perdi eu perdi a velho eu falei pô não vou não vou né mano a tu não chegava nem aí no cara eu vou falar meu chegava cinco da manhã em casa tinha que sair sete qual a chance velho daí eu falar não vou né aí teve uma vez que meu pai falou você vai você vai eu falei pô pai mas eu tenho que ir com a vanda os caras eu vou chegar no horário tal preciso dormir até tal hora o teste é tal hora ele pô você não pode dirigir tal porque ele tinha me vendido um cara me vendeu um Voyage né meu pai tem nojo de carro aí ele tinha me vendido um Voyage né eu queria comprar o Escort Escort que era o da moda Escort e o Escort e qual que era mesmo o Monza Monza Pô cara não esse carro aqui é um carro espertinho era um Voyage né cara tá bom me vendeu um Voyage cinza sem emoção nenhuma assim aquele cinza sem emoção sabe sem nada né comprei cara é mas você não pode dirigir só aqui no bairro eu falei tá bom pai dia de fazer o teste fui fazer o teste do da direção lá do cheguei dirigindo encostei o carro lá aqui é tipo 600 metros do hotel que eu tô né parei o carro lá cara 600 metros aí foi a pé na hora não na hora que eu tava estacionando que encostou um cara na minha frente assim né cara eu bom dia bom dia beleza eu cheguei na hora de fazer o teste cara o cara que era o avaliador avaliador aí ele já chegou dirigindo aí eu vou você para lá para você para lá foi não falei e aí eu falei não acredito mas deu ruim deu ruim vou perder de novo esse teste aí então você não vai poder fazer falei não cara pelo amor de Deus cara eu tava tocando até de madrugada e não sei o que toca no grupo que tinha o que toca no grupo que atinguele cara sério que a nossa imagem não era forte assim em TV ainda né ele sério é cara foi no porta-malas do carro peguei um disco de para ele tá bom tá bom vamos fazer o teste aí a minha carta tá ligado e aí e aí comecei a falar agora vou comprar um escorte né mano aí comprei um escorte e tal já tava entrando uma grana nessa época assim da música ou não tava e eu morava no bairro lá cara e tipo assim mano toda a placa do carro é assim né placa do carro fica assim né toda vez chegava lá placa tava assim aí a mulher falava assim que eu alugava eu alugava uma garagem do lado da minha casa né sim para poder deixar o carro né cara não que a polícia vem toda vez aí mexe na placa para ver se não é roubada mas toda vez cara aí eu trocava de carro tal não resolvi resolvi a minha empresária ficar pouca você tem que mudar desse bairro aí cara porque não se fala não mas eu amo esse lugar não tem que mudar eu não queria sair dali qual é o bairro lá qual é de selma não queria sair do céu pensava não vou construir ali fazer uma casa assim assim assado mas nunca vou sair daqui mas não deu né cara chega um momento que não dá não Deus teve um dia lá que pô eu vou contar essa história que eu nunca contei nenhum lugar né cara aí a Eleni tava grávida do Paulo Vitor e a gente morava numa num puxadinho que eu fiz na casa da minha tia ela porque eu quero comer miújo né cara tomar coca-cola falei tá bom vou na padaria subi duas violinhas cheguei na padaria antes encontrei um primo meu que tava meio bêbado né cara ele era um cara que não podia beber porque ele já tinha tido derrame mas é o cara que me ensinou a jogar futebol né entendi então era um irmão quero os meus primos eles são meus irmãos né e aí eu já tinha levado um pra minha casa um dia que tava caído na rua bêbada aí minha mãe me atingiu você não pode trazer esses caras para cá porque eles têm família não sei o que você já tá morando aqui com a sua mulher não sei o que lá e tal já é muita gente e tal aí eu subi a velhinha encontrei meu primo né falei putz na hora que eu voltar cara eu vou dar a volta lá pelo outro lado quando encontrar com esse eu não vou conseguir levar pra minha casa chegou na padaria tinha um monte de amigo meu lá e tal aí eu falei pô beleza 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 comprei a coca cola e miojo na hora que eu tava dando a volta assim que eu cheguei lá no pé da bicicletaria meu primo tava tomando a sua apanhando os caras eu fui lá não deixa ele lá deixa ele aí tá não esse cara tá bêbado tá aprontando aqui na rua tá fazendo besteira na rua e tal eu falei não deixa eu levar a cara não neguinho sabe aqui botou revólver na minha cara assim vou sair daqui agora senão você vai morrer eu poupa falei caramba os caras vão matar meu primo aí desesperado voltei na padaria e nisso na hora que na hora que eu desci eu nunca tinha dado um autógrafo na vida cara foi meu primeiro autógrafo que eu dei na vida nessa situação toda aí não tinha acontecido ainda foi antes que eu esqueci de falar hora que eu passei assim a menina falou pô me dá um autógrafo dei um autógrafo eu tava garumando aí desci quando eu vi meu primo tava apanhando tomando a sua nossa senhora aí eu voltei na padaria falei rapaziada mano vamos ali ajudar porque tem um monte de cara batendo no tedinho ali e a gente precisa tirar dessa situação aí e tal hora que a gente tava descendo assim os caras começaram a tirar lá de baixo pau 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 eu não entendi nada e eu já tava na TV e tudo mais tava no Google aí na hora que o tiro pegou no poste assim eu vi que era tiro mesmo pegou perto da minha cabeça aí eu corri assim para baixo para cima da árvore o cara não conseguia eu só vi as balas fazendo assim ó pô não me acertou os tiros velho pô aí cheguei em casa minha mãe já tava desesperada você demorou e tal que aconteceu daqui a pouco o portão ficou lotado de gente aí deu aquela confusão e tal e aquele deixa disso aí apazigou né porque eu conhecia todo mundo ali apazigou e tal aí falei vou ter que mudar daqui mudei foi a gota d'água ali aí eu tive que mudar no dia que eu mudei mas chorei cara e chorei isso porque deram tiro em mim o carinho permaneceu né eu nasci ali tá ligado eu jogava bola ali cara fazia tudo ali comecei tocando com a vaquinha ali na quebrada sabe ali era o meu lugar então para mim era aquele aquele lugar na minha periferia sim mas depois quando eu pus a cabeça para fora que eu entendi que existe um universo que tinha uma gama de possibilidades então quando a gente chega para essa parte de de ter compromisso com gravadora de ter compromisso com a estrada com contratante por mais que você não tá preparado você agarra aquilo e você dá um jeito de estar preparado fala vamos fazer então entre muitos erros acho que o acerto maior foi a gente ter continuado né sim sem dúvida a gente a gente já tinha tido um episódio que onde onde morreu um dos integrantes do grupo catinguele também numa situação voltando do show papo na verdade morreram dois rapazes né e então a periferia às vezes te dá essa situação que é lamentável mas quando você consegue sair cara eu não consigo sair não olhar para tentar puxar sempre quem tem talento que aí depende de cada um né cara aí cada um constrói sua história seu legado mas quando eu te vi ali depois cara alguma coisa vai sair dele ele fala bem cara tem um ritmo bom esse cara já o que maneiro para nós que maneiro tá aí o soldado guerreiro também lutando e a galera tá aqui mandando perguntas o vinho será que já o vinho será que já tá cara o vinho vai congelar o vinho meu deus tem um vinho aí inclusive eu vou fazer o merchan aqui ó beer livre distribuidora lá de Brasília que mandou um vinho para gente obrigado obrigado que é o vinho é um dos favoritos é um dos meus favoritos assim quando eu vou comer uma massinha alguma coisa eu sempre pego ele boa eu não sou conhecida cateninha não tem erro né olha então você gosta de um vinho você gosta de uma cerveja você gosta de um whisky tudo lá na beer livre distribuidora viu gente vou deixar o arroba deles na descrição mas é arroba beer livre distribuidora não tem erro você que é de Brasília é a maior e principal distribuidora de Brasília sem dúvidas nenhuma tá eu tô chegando em Brasília hein gente aí já tem quando for beer livre tá inclusive beer livre quando for já separa para o salgado aí um cateninha aí para ver é cara né não ó dá um abraço aqui para galera Hugo Rodrigues mandou pergunta aqui o Landão várias perguntas galera eu vou respondendo vou passando para o salgado aos poucos tá mas já vou passar aqui essa do do Landão que ele contribuiu com 20 reais obrigado meu irmão isso ajuda para caramba a gente aí a manter o projeto e ele mandou o seguinte salgadinho sou mega fã desse desde sempre tenho todos os álbuns do catinguelito carreira solo até do gospel ele tem até do show de bola o hóspede tem o dvd enfim tem um tudo é atendi vocês hoje de manhã no aeroporto ah legal o Dan o cara o Dan o beijo para você velho e aí que maneiro é isso mesmo a gente chegou na pinta ali né cara foi a pinta e tal e a gente tava conseguindo fazer pelo aplicativo nem no guichezinho tivemos que aí ele fez o correu e aí pô salgado sou fã de vocês cara sou do jardim milha ali amigo do barriga do mito conhece a galera toda vó me voz toda quebrada ali né quebrada ele conhece então ela é essa e tem uma pergunta agora internacional hein o pessoal tá ligado tem um amigo nosso que ele é brasileiro mas mora lá nos Estados Unidos ele é membro aqui do canal inclusive o membro é aquele que paga uma contribuição todo mês ali pequena simbólica mas que ajuda bastante ele tem prioridade viu então membro ele mandou a pergunta a gente para e ler porque é um cara que né sempre tá jogando para tudo ele mandou o seguinte boa noite brito obrigado por nos proporcionar essa entrevista maravilhosa salgadinho o catinguelê tem um lado b muito bom você às vezes se pega ouvindo os primeiros cds do catinguelê faria um trabalho só do lado b do catinguelê são duas perguntas não acho muito legal essa possibilidade né inclusive era algo que já tava no nosso radar ao tempo da pessoal da base 90 aí de fazer essa parada e não interiço já pandemia né e aí a gente teve que fazer outras coisas inclusive a casa do salgado né que é um projeto que tava um pouco ligado nisso que tem no começo tinha ver com com lado b né mas tomou outra proporção e eu tenho vontade muito de trabalhar com com esse material aliás tem coisa que a gente nunca gravou também que é muito bacana dessa época assim dessa época tem muita coisa tem cara que aparece às vezes com fitinha cassete velho dessa época música e com músicas muito legais e é legal você ver o jeito que se pensava a letra antes né mudou muito diferente a linguística mudou muito né cara então a gente tem que se adaptar hoje eu faço o show por exemplo do saúde príncipe saúde gente obrigado feliz e honrado de saúde deixa eu ver se é bom mesmo você sabe que tem um aplicativo do Ivo Meirelles que veio aqui inclusive que chama e vinho né e vinho o Ivo aprendo muito com você Ivo Meirelles você é meu professor de vinhos tá isso eu não esqueço não tá bom eu ia falar isso aqui o vinho é o Ivo é especialista ele veio aqui deu uma aula pra gente sobre samba e o Ivo é um cara ele é um artista uma pessoa fora do comum cara é um astral e é um cara que 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 hoje me 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 inspira demais né cara eu fiquei dez anos só na igreja né então o menino tava falando que tem todos os discos eu sou evangélico e dez anos só na igreja né eu falo que eu sou que eu sou evangélico do Jesus preto né cara que Jesus não tem cor né mas eu falo então posso falar que ele é preto também e o Landão tem todos os discos gospel mas quando eu vejo essa galera que me incita me inspira a fazer coisa lá do B eu chego em casa fica tocando as músicas lá cara não lembro de mais nada quase tem que ficar tem um amigo tem um amigo da internet é um amigo meu não só da internet eu encontrei ele pessoalmente que ele pediu para te perguntar sobre essa questão da discografia deixa eu achar aqui ó vamos ver se você lembra disso aqui ó ele falou Brito pergunta se ele lembra disso aqui ó com certeza bonde do salgadinho o maior lançamento do forró como é que surgiu isso aqui cara eu sempre gostei do forró né mas sempre gostei do forró o forró mesmo né cara Luiz Gonzaga né e Dominguinhos Elba sempre gostei do forró forró mas cara essa essa fase aí é um outro perfil de forró que eu viajava muito para o nordeste que essa pegada que foi muito colocado no sertanejo né eu gosto de mano eu e tudo é coco né sim tudo é coco e tudo filho do samba isso é tudo filho do samba eu gosto de mais velho meus avós são de Minas Gerais e aí meu avô tocava sanfona né inclusive eu não sei onde foi parar a sanfona do meu avô é uma coisa que eu queria saber e minha avó tocava cavaquinho mas era mais tradicionais né que era o sertanejo da fazenda era diferente do que é hoje mas eu sou um cara musical desde pequeno então logo que eu comecei a fazer trabalhos seculares surgiu essa oportunidade de gravar um disco assim eu gravei só que acabou não evoluindo porque não era uma coisa assim para para rua né uma coisa para realizar uma vontade que eu gosto eu gosto é não sei se você sabe que eu tenho um tem um trabalho que é um um curso de cavaquinho sim que ele é um ele é você pode comprar pelo digital também onde é que tá vendendo isso aí Beto Hotmart tô sabendo legal vendendo Hotmart e eu queria gravar um disco instrumental cara eu queria fazer várias coisas que com 52 anos não consegui fazer ainda já realizei muito do que eu queria mas lado B instrumental forró já realizei é CD gospel eu quero realizar mais cara e falando do lance do curso você foi um prepulsor dessa parada né porque você gravou naquela época lá que ele VHS dando aula que era um o início ali do que se tornou hoje digital né cara é foi mais um inconformismo da minha parte eu tinha comigo que eu tinha que fazer um uma contribuição porque quando eu comecei a tocar cavaquinho cara era uma mística muito grande para quem tinha poucos recursos você não tinha não era fácil encontrar professor os métodos que você encontrava não geniais mas para quem já tinha uma base musical para que a gente a teoria musical um pouco mais avançada então tinha ali Henrique Casas é um livro dele lá o livro aquele livro verdinho com cavaquinho é lindo aquele cavaquinho aí tá vendo você sabe mas cara aí você ia até a página dois né mas eu não sabia o que queria dizer as coisas exatamente e aí eu aprendi cavaquinho sozinho vendo os caras tocando nos lugares e pegando na mão da mão de algumas pessoas como é que faz e então eu ficava inconformado com isso falei pô tem que ter um curso quando comecei a tocar melhor tava mais rebuscado falei não quero ter minha contribuição e aí eu tinha prometido para um cara aqui que era da editora Cortez sim ele falava olha vamos gravar um curso de cavaquinho falava vamos aí chegou na vez de gravar o curso de cavaquinho o grupo já tava famoso já cara fazendo show para caramba e eu dava aula de cavaquinho na minha casa né nessa fase aí então tipo assim cara chegava do show quatro cinco da manhã quando dava oito da manhã tava tava o Ricardo lá me esperando para gravar o curso e eu se você assistir o VHS tem vez que eu tô aqui ó eu lembro de um paletó que você tava usando não tinha um paletózinho né é tipo um coro de coro um bagulho é mano tava morto ali mas tava vivo e assim foi o primeiro vídeo aula de cavaquinho no Brasil e no mundo não tinha vídeo aula para cavaquinho você tinha para contrabaixo você tinha para para violão para teclado bateria mas a cavaquinho não tinha o meu foi o primeiro cara não é que eu fui o melhor mas foi o primeiro né então todo mundo fala desse curso marcou e para achar uma luta né hoje em dia tá tudo aí na mão né pega o celular abre cara curso de cavalo antigamente você tinha cara um dia que tem essa você sabe que eu tive em Goiânia uma vez e o menino falou assim ah Salgado você naquele eixo Rio São Paulo você tem como se tinha como isso que eu falei não cara você tem internet hoje cara você tem como escolher sabe eu quero ouvir o Lincoln tocando eu quero ouvir o Mauro tocando vocês estão como escolher cara então vocês não podem fazer qualquer coisa eu sou chatão né agora eu vou ficar tocando cavaquinho falo caramba cara para onde migrou essa parada velho mudou muito assim né Pô cara muita virtuosidade né mano os caras muito assim no cava aqui filipinhas a galera toda aí tocando demais e aí quando chegou no meio da pandemia o Beto foi salgado vamos abrir a turma né depois de 22 anos digamos que tá na hora já né a gente abriu uma turma aí aí tem o curso do salgadinho na hotmart concurso muito bacana chama academia do cavaquinho academia do cavaquinho academia do cava porque academia do cavaquinho né cara porque eu tava treinando muito negócio de academia ali né mas o Beto falava salgado de vez que você fica fazendo isso que não treina mais o cavaquinho cara e porque se você tem lá você fica você fica forte na mão e tal então falar vamos fazer academia do cavaquinho né cara que se o cara treina ele fica forte ele fica ágil fica ágil e eu comecei a dar aula comecei a ficar mais ágil também treinar né cara é bom quando você se desenferrugem ali é porque tem podcast também lá é cara tem com o Marcelinho do turma tem com aquele maluco com o mauro foi uma aula cara meu deus cara o Herculano vi checa aula é aula é aula é acho que o sim a alícia fez não e o sim não bar não é só fera tem um podcast lá viu gente dá essa moral que é muito bacana tá no teu canal no youtube homem borges cara tá no teu canal do youtube tá no meu canal baia da cavaquinista o homem borges né cara e assim é eu tive a chance de ter contato com os caras que tocam demais assim nessa nessa retomada assim da das minhas turmas assim o Beto Santos me ajudou muito na parte teórica né porque você fica enferrujado né mas para mim foi muito bacana assim apesar de ter sido uma fase obscura assim para humanidade esses últimos quatro anos por conta do convide acho que a gente foi obrigado a redescobrir coisas bacanas que a gente tem para entregar também para nós mesmos né nesse período de de dois três anos que a gente ficou sem poder estar na ativa né tirou a gente um pouco do das nós de conforto também né sinto muito pelas vidas que foram perdidas sinto perdi muita gente também é segundo convide que eu peguei cara putz batina trave sério na trave ficou mal assim chegou aí fiquei enterrado muitos dias é mesmo e aí eu você fica fraquinho mesmo né cara cada pessoa tem um tipo de desenvolvimento dessa doença aí e eu de lá para cá o Beto já vem fazendo um trabalho muito legal comigo na na questão de te virar a chave da minha carreira mas depois dessa experiência que eu tive de quase morte mesmo eu eu quis buscar valores positivos assim para minha nova trajetória e receber essa galera assim nos meus shows tá com eles no palco hoje é quinteto s.a. entre elas de propósito enfim tem outro significado para mim né os artistas todos que estão lá com a gente no escritório só me bastante na rua fazendo bastante shows mas a gente tem uma demanda muito grande de trabalho ainda a base 90 a gente a gente hoje quem tá lá contigo lá eu tenho Marcelinho né Marcelo Felipe Duarte Felipe Duarte Façanha aí tem Salgadinho é aí tem Casa do Salgado que é uma label agora tem pagode 90 festival que é uma label também e a gente a gente traz outros artistas assim para fazer com a gente vários lugares tenho como é que é enfim tem vários projetos lá já estudando as casas que a gente realiza eventos também né E aí nós estamos com espaço novo na Vila Madalena que a Vila Madalena agora recebeu o título de décimo terceiro lugar mais legal o bairro mais legal é o bairro mais legal né é o terceiro bairro mais legal do mundo mas depois que a gente foi para lá né Vila Madalena elevou nível viu pessoal elevou nível esses dias entrei na loja chique aí né agora agora essa loja virou uma grife né é a diesel diesel aí eu passava hoje eu vou comprar nessa loja comprei né cara aí passou duas semanas comprei de novo aí na terceira cara você sabia que agora a partir dessa semana diesel virou uma grife como adulto Gabana e tal frente então depois que eu eu comprei aqui e que teve a ideia assim como é que surgiu a casa do Salgado assim que é um projeto supermaneiro assim né super bacana você grava ali no literalmente no quintal né verdade tal que tal de casa no quintal de casa pô bicho tem um cachorro passando ali no meio do processo tem um charme do tipo informal né bicho quando comendo a gravação daqui a pouco vem o bingo passando para lá e para cá a cara como é que pode ser é da hora mas bicho foi assim a gente a gente tinha esse projeto de gravar lá do bem de gravar algumas coisas informais sim a gente ia fazendo Paris 6 burlesque com acho que era o Zayder Rael que mais é simoninha volme borges eu fazer a leitura de música assim com outros aspectos sim músicas que eu tenho outros aspectos tocando de outro jeito e tal maneiro tava tudo alinhado para fazer e já partir para fazer lado B essas coisas no estúdio também aí surgiu com vídeo cara quebrou todo mundo e aí né e aí cara graças a Deus eu sou resiliente assim e em vários aspectos né e aí o Beto me ligou falou salgado e aí que que você acha né cara porque o cara fica apavorado todo mundo falei mano vai uns dois anos e como assim eu falei vai cara porque é uma coisa mundial sim e o mundo já passou por isso né cara peste negra guerras e tal e o bagulho louco né aí são várias formas de são várias leis cada lugar sua parada sério aí depois chegou no meio e veio a questão do podcast né que a gente podia fazer um reservado ver a questão da academia do cavaquinho e gravar o material em casa né dentro da legalidade então é difícil né para você contratar os profissionais para você fazer parcerias mas ali a gente aprendeu a desenvolver uma outra parte da agência que a gente não tinha essa mão e aí o Beto como já foi fazer faculdade de marketing tava tava todo mergulhado em curso ele começou a desenvolver essa parte aí que cara acho que vale muito a pena um dia você trazer o cara para fazer aqui para essa didática essa dinâmica do que a base 90 não vamos combinar isso aí que aí é isso isso é legal cara sim Beto hoje tem nome no mercado cara respeitado a empresa também mas muito dessa parceria com ele foi onde a gente desenvolveu a casa do salgado maneiro é com as pessoas que estavam mais mais próximas ali no caso né e com toda a legislação que permitia a gente fazer que era difícil né se adequar tudo tá fechado tá fechado e tinha que ter teste tinha que ter o número de pessoas ali reduzido reduzido né é e a questão também da ética né sim questão da ética de realizar mas também a gente é profissional é da informal então a gente também se sentiu no direito de poder trabalhar em casa né home office homem o caso nossa home office foi aquele e aí foi um grande sucesso com Renato da Rocinha né gravei com meu filho Paulo Vitor música super legal também com o don tigre andou bem na plataforma não foi orgânico e aí e a gente sentiu necessidade de 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 poder abrir mais e a gente conseguiu realizar um projeto muito muito bacana aqui virou essa lei boca do salgado cara com com as marcas ali ajudando colaborando trazendo trazendo os recursos né E aí a gente partiu depois depois do caso eu tinha feito Salgadinho Salgadinho Experience que eram meu aniversário de 50 anos e nesse ano que fiz o Salgadinho Experience foi não foi o ano que iniciou com o vídeo foi 2020 né foi bem nesse ano fizemos ali o Experience que foi um sucesso já também é até hoje nas plataformas no YouTube né inclusive um lá no canal depois cantor Salgadinho se inscrevam lá indiquem para os amigos tem muita coisa bacana o Salgadinho Experience puxou depois essa essa coisa do do Casa do Salgado e foi onde a gente partiu para o digital a vera mesmo né cara de falar pô vamos vamos mergulhar nisso aqui porque hoje nosso recurso maior a nossa nosso grande diferencial do mercado realmente essa parte de mexer com as redes né então isso fez com que a empresa pudesse avançar mais e quando for acontecer lá uma inauguração a gente quer ser presente lá por favor me convida e é um desafio né para a galera assim da da tua geração assim se adequar esse lance digital né cara a gente sempre fala isso né porque foi uma novidade gigante né para vocês que viam desse lance gravadora o lance tradicional né e é outra vivência agora né outra realidade né porque muda a linguagem né muda mudam-se os valores de cada de cada situação que é mais importante para 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 a rede o que é mais importante para rua né então demanda aí você tem que mergulhar no processo de estar aberto a essas coisas e para mim só foi possível tem sido possível porque eu lido com a galera um pouco mais jovem também tá então o Beto é um cara que hoje tem 30 e poucos anos mas é um cara que mergulha nesse processo a minha equipe também são a molecada jovem meus músicos e eu pego muita rua com eles e do lado de cá também essa ligação com os caras mais velhos acho que é a link importante para essa galera galera também da minha equipe poder fazer essa essa coisa de esse esse ato que tinha no meio essa grande esse grande esse vácuo esse grande vácuo esse grande vale que tinha no meio da minha equipe eu consigo fazer essa essa transição por causa dessa 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 abertura que eu dei para mim mesmo né já vinha dando mas depois do convívio eu dei outro valor para a vida para as coisas para para enfim para as conquistas eu vou até dar uma pausa pra você dar um golinho no vinho aí porque a gente tá falando falando eu tava tentando achar essa pausa mas agora que você falou eu percebi enquanto isso eu vou dar uma olhada nas perguntas aqui só para você tomar um vinhozinho aí rapaziada galera ó abraço para o Beto Santa Rita que tá ligado aqui chará do Beto é chará do Beto Santa Rita né tá com camisa aqui do que do do Vitória aqui deve ser do Baiano o Gladean o cara queria uma camisa do Vitória preta cara a preta é bonita eu quero uma camisa dessa lembrei agora meu Deus ele tá com a tradicional aqui ó aquela listrada né vermelha e preta de time de todos tá eu sou desses aí ó então do André a mãe de uma camisa para o salgadinho preta a preta é cara tamanho P masculino aí coisa linda ó o Hugo de novo mandou aqui o como é membro né ele tem prioridade aqui vamos lá ó também viu medley do samba de Dom com um EDB é de algumas músicas aleatórias do Catinguele ele tava te perguntando se você viu essa esse né tem tem bem no íntimo tem um monte de música lá não galera já tá fazendo lá do B sensacional e a linguagem que eles botaram ali eu aproveito para botar na rua também sim é uma troca né acaba sendo uma troca porque eu faço alguns projetos por exemplo eu tenho um projeto muito legal cara que é no quintal do Espeto de Santana que tá bombado lá que eu fiquei sabendo tá bombado a gente resolveu fazer aquilo ali então a gente a gente contrata o show dos artistas né cara que a galera a gente pesquisa ali e tal com a up eventos né base 90 up eventos e tal Lelo Lelo também e aí cara é muito muito louco porque assim eu faço meu pagode eu rebusco essa releitura da galera da rua faço meu pagode ali porque eu achava importante o Beto fala pô tem que ter um ponto cedo nesse lugar então virou ali o quintal do Espeto de Santana e criança brincando tem brinquedoteca lá e mano dá de mil a 1500 pessoas 800 pessoas todo domingo então a gente leva todo mundo ali e acaba meu show quando não tem uma dobradinha eu fico ali curtindo com a galera cara show do Amsterdã da galera toda aí eu acho que vai ter agora tu manda um pagode né cara quando que vai ser agora o próximo domingo agora tem tem Ademir folgaça grande folgaça depois das eleições tem pagode com salgadinho e Ademir folgaça no quintal do Espeto Santana já aparece o melhor domingo de São Paulo não é por falar não mas é e a gente tava até falando aqui eu e o Beto sobre a tua presença de palco também né cara que é uma parada que você hoje em dia o show tá bem mais dinâmico ali é uma coisa que você vem trabalhando isso aí também né cara eu treino para isso tá ligado eu dou abertura para os músicos novos para para a gente para a gente fazer uma coisa legal juntos o entretenimento mesmo é cara porque o palco para mim é uma coisa que você não pode subir ali e ficar fleumático você tem o dom da música cara pensa tem o dom de fazer o samba que é uma música do Brasil assim não dá para subir no palco ficar desanimado se tiver doente vai para o hospital vai no médico mas subiu no palco cara sei lá cara o cara pagou para te ver cantando é alegria sabe o cara foi ali para chorar situação difícil você tem que trazer a pessoa para você de alguma forma tem que comunicar então sempre foi essa minha parada mas hoje mais né porque porque é uma responsabilidade já de um cara de 52 anos de idade que já conquistou tudo na vida assim mas que ainda tem um tesão muito grande pelo palco pelo pelas relações com com gente eu gosto de estar com gente pode estar com pessoas eu gosto de tá eu isso é um segredo assim porque tipo vamos falar dessa questão de puxar o público né muita gente fala o leandro cantor novo né fala assim pô leandro é difícil você vai num pagode vai cantar as pessoas estão meio aleatórias ali não estão como é que faz para trazer para você essa galera assim cara do jeito do cara bicho sim não dá para explicar isso só porque às vezes o cara tá ali tá o público tá diferente naquele dia mas tem o jeito de cada um e você interage no jeito do cara cara puxando uma música do jeito do cara sabe interação daqui a pouco o cara tá com poucos amigos daqui a pouco o cara é seu melhor amigo da festa já quer ir lá na beira do palco te abraçar esse lance do pagode né sim pagode que a coisa que aglomera as pessoas mesmo sabe que durante muito tempo é a gente a gente buscou teu um auge no formato de show grande né de show macro sim né e era e tem esse de perfil de show mas ainda assim o samba não é uma música que ele é agregadora cara sim e traz as pessoas então você não pode ser um cara inacessível às vezes não dá sim às vezes você tá não corre aí e vai fazer um outro show e não tem como né parar e ficar ali você acredita que eu tinha ou tinha um lance meio assim com o dexter que hoje é um dos melhores amigos cara que o dexter é do caluques lá em são bernard né então quando a gente começou a tocar no show papo o dexter é pagodeiro sambista cara ele é bom para caramba no bagulho né tem o timbrão dele é só que o rap dele é foda né e aí ele falou pô mano a gente um cara trabalhava comigo pô salgado o dexter gosta de você pra caramba né vai também gosta as músicas dele são foda e tal aí ele pô mas parece que tem uma diferença com você e tal mano mas por quê velho não porque uma vez parece que você não parou pra dar um autógrafo pra ele e tal e fala não mano hoje o cara é um artista hoje ele vai me entender né cara que tava não corre pra fazer outro show e não parei pra por causa disso porque a produção fala vai hoje aí hoje a gente melhor somos os melhores amigos a gente faz questão de puxar outro para as paradas legais e ele sabe que ele pode contar comigo e sem interesse sem nada quinta coisa bacana é quinta coisa também de amigo que a gente faz um para o outro mas essa coisa de ter o samba ele é agregador né mas é que eu falei no início da entrevista quando a gente entendeu que a gente tá no palco entregando o mesmo que os caras bicho então às vezes a gente tá adaptado dentro do sistema que você não vai ter contato com o público tá mas na rua se nos lugares sempre fui um cara acessível né no meu futebol todo jogo do catinho inglês tinha que ter futebol é a gente até brincar falando se não tiver futebol não tem show né cara fazer parte do e eu acho que da zona leste ali em São Paulo a gente tava com todos os times ali cara teve um ano que a gente ficou 72 jogos invictos pelo menos os 35 foi com a zona leste umas 35 camisas tipo assim tá ligado o aricanduva mudava aí era o tiradentes mas mudava a camisa mais jogador mesmo eu não sei que eu formava de perder para lá já falei aí cara nós ficamos 72 jogos invictos tinha jogos também na playbol quando a gente tava perdendo né cara eu não apagava a luz mano não aceitava derrota enquanto não apagava a luz cara tinha um time da quebrada nossa lá que era da sabará que era do futebol de salão na época que era futebol que era do metalonita cara então meu time tipo assim mano meu time tinha lá eu Mário Gazul Luizinho eu Mário que tocava baixo com a gente né cara aí tinha o Sidney que jogava no São Paulo Toninho Eliel aí aí é peso pesado aí tinha o Sicílio que jogava na Seleção Brasileira futebol de salão né cara é Marco Tissu que é o que é o Marco Tissu que é o Marco Aurélio que faz um monte de coisa na internet aí cara sim sim o Tissu tava na base do São Paulo então tinha essa molecada aí né cara Denilson colava Vampeta colava e tipo mano primeiro quadro era brabão né E aí velho Falcão Falcão do futsal Falcão genial camisa 12 Falcão colava com a gente velho e aí era essa turminha aí só que esse time do metalonita que era da quebrada Lima jogava o primo do Mário que é o Gijo né que é um cara que quando eu era moleque eu ia ver ele jogar no campo do Grêmio mano o Gigi era pequenininho baixinho velho mas ele dava um chapéu de carretilha nos caras e não tinha como pegar o Gigi eu ia ver o jogo desse cara mano só para ver ele dar o carretilha então quando a gente foi jogar contra o time dele ele era o único baixinho menor que eu os outros caras eram tipo 1,90 para lá né cara mas nosso time batia de frente mas nós nunca conseguimos ganhar esses caras nunca ganhamos esses caras apagava a luz era uma frustração total não agora que nós estamos 72 jogos invictos vamos jogar com os caras perdi eles arrumavam um gol velho do nada tava um a um os caras arrumavam um gol puft dois a um cara e teve um jogo também emblemático que foi um jogo do a virada do milênio quando virou milênio que falou que ia dar bug do milênio sim os computadores iam ficar louco não sei o que né cara ia travar tudo ia travar aquela loucura os caras não vou fazer o jogo do bug de milênio mano catinguelei contra a Santa Amélia da quebrada do Ud né mano e o Santa Amélia jogava na Varza mano campeão da Varza aí levei meu time né cara levei os caras chegando Santa Amélia 1 a 0 para nós 2 a 0 para nós começaram a bater aí o goleiro né mano como é que era o nome dele caramba tinha o Rucubaca que era o negrão que era do segundo quadro esqueci esse cara que era branquinho tinha a cota né esqueci o nome dele cara era playboyzão falando que pô salgaço cara tu não dando tira ela fica tranquilo cara faz lá aí foi três a um mas assim aquela aquela coisa legal hoje o campo do Santa Amélia botaram o gramado lá tá com outro nível outro nível uma vez uma vez a gente trocou uma ideia eu não lembro nem se foi uma das entrevistas que a gente fez mas eu achei um papo tão legal se foi no privado até me desculpa mas tem um papo maneiro foi poste maneiro trazer quando você falou sobre a questão da nomenclatura pagode né cara tu lembra disso que você trocou a gente trocou a cidade falou pô o pagode criaram isso tal é porque falaram dessa parada assim o pagode o pagode a gente falou um pouco de roda de samba no jogueiro popular assim a coisa que junta amigos que é o pagode sim sim mas o samba é um só então isso 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 quando a gente consegue entender que é impossível cara a gente fazer um samba aqui no Rio de Janeiro em São Paulo igual em cada lugar você vai fazer diferente entendeu mas é o samba o Rio ele é cartão postal do Brasil a cultura do samba da questão do Brasil no mundo né o Rio é lindo e tal e uma vez entrevistando o Riachão né e ele e foi muito engraçado essa passagem também entrevistando o Riachão e eu falei sobre essa questão para ele né e ele falar salgado se eu dei essa entrevista em 1960 70 não sei se o Brasil Brasil foi descoberto pela Bahia então o samba começou na Bahia mas assim não importa né que importa é que o samba é a mãe da música brasileira essa minha percepção hoje talvez tenha sido em cima disso que eu te falei é tu falou alguma coisa sobre a questão da da de se tornar mais midiático ali o samba e se criou essa questão de ah é o pagode né sendo que o pagode a gente sabe que a questão da reunião ali tal que acontece eu acho que que a gente foi deixando isso acontecer mas normal né cara mas hoje o pagode é como se fosse um outro gênero mas não é não é o samba sim eu toquei com Juvelina toquei com a Ivone Lara toquei com Mauro e o Catinguelei fez banda para galera lá o grupo sempre assim fazer a banda o grupo acho popular fazer a banda para essa galera do Rio né toda enfim sensação sim então acho que é uma forma de entender hoje a gente conhece como pagode 90 né sim mas quando tinha essa questão dos sambistas mais antigos entender a nossa nossa galera e era o pagode sim então a gente era o pagode para eles né mas é o samba isso incomodou em algum momento assim tipo ah é como se fosse um outro gênero incomodou no momento quando mais jovem incomoda porque você é impetuoso você quer responder você quer falar a mídia de coloca às vezes pega um cara do peso do samba e você tem um grande respeito pelo cara mas o cara fala alguma coisa que não é legal aí você quer responder e tal mas eu quero dizer que eu tenho um grande respeito por todas essas figuras eu tenho um alinhamento social com essa galera aí e de reconhecimento de de origem que é 100% mas na rua na parte comercial quando chega nessa hora do jogo quando você está do lado do 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 ringue o cara tá do outro e não era pra tá não é não era pra tá a gente tá juntos ali pelo samba né pelo pagode tal essa é a minha situação sempre então às vezes uma palavra mal colocada no momento que vira toda uma polêmica né então não é mais hoje em dia né hoje em dia eu eu gosto de assistir seus podcast gosto de ver as essas paradas mas você tem coisa que é difícil digerir mas eu consigo entender a visão do cara consigo entender é mas é são são óticas diferentes eu não posso cobrar um pessoal que não tem experiência como a minha a pensar como eu sobre o samba e o pagode não dá sim sim mas eu convido as pessoas a pensar macro pensar no todo aí acho que dá para compreender melhor essa é eu acho que até aproveitando isso estou esse teu raciocínio é meio que o nosso papel assim né a gente traz um monte de de visão para trazer o debate sobre determinado assunto por exemplo ontem o nene brau veio falou sobre a questão da levada no pagode por ele acha que tal isso e é um debate que correu a internet ontem para hoje tá gerando um debate por será que realmente está tendo muita firula ali se é ou não é cabe a reflexão individual de cada mas eu acho que é maneiro comentar sobre né é maneiro mas é a forma que se coloca as vezes por exemplo é são são muitas culturas de vários estados vários lugares diferentes são muitas gerações diferentes são muitos começos diferentes mas a gente precisa se respeitar né entender o cara comunica é um cara mais antigo e ele e ele tem a linguagem no lugar vai porque assim o que é firula para nós por um cara que começou depois é normal é via de regra é se eu não fizer dessa forma não tô fazendo bem eu sei como é isso porque eu sou músico também mas é não a sua nomenclatura diferente só forma de falar o gg que é que é da suíça né aquele caso tá errado sabe assim sim sim pô cara esse cara é meu amigo eu já era um pastor lá na suíça né cara do tantã aquele membro do tanto cara e quando eu quando eu fui para a suíça e eu cheguei na suíça eu tava só nas igrejas né então fazendo obra com andarilho com mendigos com droga dependente com dando tava na igreja na nos presídios pregando a palavra e tal só crente viu gente mas eu bebo eu sou o crentinho de jesus preto então eu tenho um vizinho pode vizinho e aí o gg quando eu cheguei lá na suíça e a pastor falou assim pô salgado o povo cara não sei você né cara mas tem um cara aqui que toca bem pandeiro cara na comunidade mas mas ele é do mundão aí foi trás 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 aí chegou lá o gg mano mano chega e ele já é um baita sambista de vitória no espírito santo é um baita sambista tem músicas dele muito legais lá o sol que nós mais a esperança é um baita sambista de lá e aí foi para a suíça é um cara que levou o samba muito forte para lá também hoje é pastor evangélico e eu levei a palavra de deus para ele né cara interessante e aí hoje ele é líder de igreja tem igreja que ele quer que é ministério que ele tá à frente né lá na suíça aqui no brasil é quando surgiu essa essa esse tempo polêmica do tá errado ele explicando tudo isso aí né cara eu falei caramba negrão falou escuro você fez isso aqui ele é é porque é isso aí mesmo que não sei o cara é tigão né sim sim ele é o criou é o seguinte criou que não sei o que esses moleque aí fomos moleque eles tocam para caramba mano eles não vou te entender na manhã eu tenho que falar aí chegou um dia em casa né tô de bolha e pô tô indo para o brasil falei beleza aí chegou no brasil né o criou vamos gravar um vídeo aí eu não queria gravar o vídeo cara porque tava a maior polêmica no eu tinha um grupo de pagode tá todo mundo do brasil inteiro né cara todo mundo do pagode né cara e os cara tá falando do vídeo e ele te convidou para um fit aí ele senta aí senta aí eu sentei toca essa música aqui eu comecei a tocar a música ele não mandou um pé errado toca em samba aí dá um remaja para mim aí vai eu tô tocando aqui né vai aí pô beleza né aí gravou o vídeo falei pô tomara que não solte esse vídeo agora não é a hora né é tudo besteira né de momento se você olhar por uma outra ótica cara vida tem outro sentido sim o samba pagode tem outro sentido que vai muito mais além do que só ganhar grana com isso né cara eu não posso reclamar da minha vida profissional né do meu comércio com o pagode então que eu tenho que trazer para a galera essa reflexão de trazer para esse lado aí que vai ser muito mais gostoso de fazer né você não vai deixar de ser profissional sim vai estar em alto nível mas falando de grana salgado pergunta não precisa claro está valores obviamente mas assim deu para pegar uma grana boa na época ali que estourou ali a grana gira né girava a grana gira né cara é o que eu tava te falando aqui por exemplo na minha época se você fala pô tem uma loja de carro um repórter você fala pô eu trabalho com comércio também de imóveis o cara fala pô cara agora não trabalha mais ele eu faço um comercial para uma chips por exemplo agora ele vende salgadinho não olha a parada macro né ele virou corretor e ele vende carro tipo assim é louvável você fazer isso cara um baita trabalho da hora honrado se eu tiver de fazer qualquer coisa em paralelo eu faço que eu sou o cara que eu mexo dessa forma que a minha vida entendeu cara se eu sempre vou ser assim eu posso tá vou apostar com meu dinheiro aqui tô com o dinheiro aqui mas se eu ver uma oportunidade ali de fazer um negócio cara fala pô eu quero tirar aquele que a terra daquele terreno ali eu vou arrumar o caminho para tirar a terra do cara do bagulho é empreendedorismo né eu aprendi e aí esse professor que eu falei no começo da entrevista cara ele me deu essa visão para as coisas sim possuir possibilidades então é a grana precisa girar cara sim saca é da forma que você puder fazer com responsabilidade com responsabilidade mas quem chega na pista hoje né com com faculdade com orientação é diferente de você chegar conforme nós chegamos né sim então a gente errou bastante para poder ter as nossas conquistas consolidadas eu tenho a limpeza que eu tenho hoje negócio que eu tenho hoje eu apanhei bastante né a minha família minha mãe me criou conheci meu pai depois dos 22 anos de idade cidade e minha mãe trabalhava fora então é falta um pouco do que é uma família que a gente está acostumado a ver completa para mim família família né sim ter a base da família é importante então você precisa ali chancelar todo tipo de família e respeitar qualquer tipo de família que seja família porque ali estão sendo criados valores né então acho importante a gente a gente aprender a respeitar a diversidade aprender a entender é não só a parte do ganho não só a parte do porque eu não posso te cobrar uma coisa que não é a tua parada é até esse lance da questão financeira mesmo educação financeira mesma coisa que não se tinha né até hoje é falho né e na época ninguém aprendia como lidar com o dinheiro né que aí às vezes vinha uma grana a pessoa não sabia nem como gastar aquilo ali aprendi que teve vários empregos da casa trabalha na feira trabalhando a rede de sapato trabalhei como office boy né inclusive trabalhando como office boy cara tem umas histórias engraçadas né como boy eu uma vez fui tinha uma empresa chamada isaac que é um cara que que consertava sapato do lado do mackenzie que é uma faculdade que é em são paulo e aí cara eram sapatos baratos mas muito bons e o office boy sabia tudo onde tinha comida boa onde tinha a roupa boa com preço bom né cara então você fazer a média com a namorada vou dar um presente vou mandar fazer um sapato para ela no isaac né cara que é muito bom muito bom né cara qualidade 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 né cara e uma empresa até de judeus né e depois virou uma uma fábrica de sapatos mesmo e virou uma outra parada indústria né mas enquanto fazer essa pata e reformava aí eu trabalhava por um cara por um cara aqui como office boy ele viu meus sapatos nossa que sapato legal vai então eles conseguem os sapatos lá e tal baratinho não sei o que o cara mano e o cara tinha sapato muito caro assim imagina a empresa do pai o pai desse cara tinha uma empresa chamada imurbi são paulo que era o pai desse cara que era o cara que era o gestor do bagulho então imagina o cara tipo bilionário caramba e eu acho que ele ele era candidato né e o cara chegava com alinhadinho cada um cara o sapato caro cara ele me deu um dia quatro pares de sapato para consertar no no isaac né e eu pus no saco assim e fui desci quando eu fui entregar tinha três pares de sapato aí o cara falou não só tinha dois só tinha dois só tinha dois então eu cheguei lá cara não tinha quatro pares você mandou o cara calçava 44 mano eu calço 38 eu calço 38 o cara calçava 44 o que eu vou fazer com um sapato 44 velho não era meu perfil mano sapato desse tamanho beleza passou aí uma vez eu fui fui levar um cheque para depositar chegou lá minha pasta tava sem o cheque velho caramba por aí beleza sumiu cheque e aí eu trabalhei ó esse cheque tinha um valor era cruzeiro na época um valor de não se parecia que eu tinha roubado o cheque né mano várias experiências assim sempre cai para o lado mais fraco nessa época aí eu tava fazendo teste no corinthias então jogava no corinthias de manhã até mais ou menos morava na zona sul não tinha metrô ainda então jogava lá de manhã saia quatro e meia da manhã pegava o princesa isabel pegar outra condução para ir até o parque são jorge né na época do casa grande lá no time tal só descia lá chegava no escritório 11 horas meio dia né mais ou menos na hora de almoçar olha que abriu a marmita tava estragada porque meu tio tinha mexido na marmita de madrugada e aí mano eu fazia office boy à noite eu ia estudar cara que rotina cara e eu era um passa fome né velho porque mano eu não passa fome e aí muitos anos anos depois encontrei com esse cara que era o motorista e falou cara quero te pedir perdão na igreja eu quero te pedir perdão cara porque roubei um par de sapatos do cara depois eu roubei o cheque mano e você teve que pagar no meu lugar o cara me pediu perdão fala mas eu queria matar ele que tinha e ele que tinha pego falar cara mas como é que você fazia e a cara eles me davam aqueles panfletos de da campanha jogava no viaduto aqui pegava o dinheiro e ia para o cara eu fiquei com a arma e disse cara bicho porque eu imagino levou a culpa da parada quando eu acabei de pagar o bagulho me mandaram embora na época tá ligado cara só esperar você que tá o negócio que tô foi mandando embora tipo assim mano não fui eu né e o futebol então tu chegou a jogar meio na base na base quase quase eu fiquei né cara mas a rotina era muito puxada então tive que optar por ficar no emprego e ficar estudando e aí eu deixei o futebol deixei mas tinha um futuro ali você acha assim jogar bem cara é melhor não porque na música foi muito melhor para mim digamos que você tem razão é melhor a música cara se eu tivesse ficado no futebol não ia a concorrência gigante eu quase fui para o Japão mesmo sabe é mesmo quando quando veio aquele casu para o Brasil para o Santos japonês eu ia para o Japão minha mãe não deixou eu ir para o Japão já tava tudo certo para ir para o Japão quer dizer não lembro ouvir falar né obrigado mãe fez bem perguntas da galera aqui salgado pessoal mandando perguntas galera olha a pausa para o salgado dá uma uma olhada na palavra ali que eu vim o can de ver catena coisa linda ó o Marco buzelli até uma pergunta do Marco buzelli aqui rapaz que ele é teu fã e ele me mandou no direct aqui no WhatsApp aliás ele falou assim olha eu vou te mandar uma pergunta aqui por favor não esquece de perguntar para ele duas ó a primeira pergunta é o seguinte é cadê cadê primeira salgado uma das das composições das canções mais conhecidas do samba e do pagode de todos os tempos é recado a minha amada a famosa lua vai né famosa e aí sua sua em parceria com Juninho do Banjo pouco sabe mas ela é uma regravação pois o grupo arte final gravou em 95 na voz do famoso do saudoso Ivan quem teve e quem teve a brilhante ideia de regravar no catinguele essa música na verdade que aconteceu nós fizemos essa música eu falei vou gravar essa música Juninho e já não fazer a parte do grupo né sim e aí chamaram ele para entrar no arte final aí entrou no arte final e a gente tava ali na boca para uns três meses para gravar só que ele já tinha gravado lá e não me falou o disco saiu e falei vou gravar de novo e gravei de novo entendi entendi ele gravou sem falar digamos assim é mas a música dele né cara é dele claro gravar aí velho você quiser que a sua música é minha música sim e aconteceu isso né aí você gravou lá eu gravei como se nada tivesse acontecido porque na verdade eu já tinha já tinha um mapa para essa música sim um jeito de cantar da forma que da forma que a que era um jogral que é aquilo que a gente falou né que é da professora Maria Aparecida Laporta aquilo ficou enraizado em mim meu jeito de escrever fazer poesia fazer muita poesia cara e sempre imaginando essa resposta né a coisa teatral mesmo minha cabeça já funcionava assim então quando a lua vai iluminar os pensamentos falar para ela falar para ela aqui então é um canto em cima do outro né meu amor é só você tarará o meu querer então isso é um jogral né então esse mapa da música era como se fosse um mapa secreto do sucesso porque ela é construída assim então quando o cara canta de outro jeito essa música não vai dar certo e aí né vou contar um segredo que poucos sabem né teve um dia que o Adilson Vitor me chamou no estúdio e nós tínhamos gravado a base dessa música do Compasso do Criador é o disco do Compasso do Criador inclusive quando a gente começou a gravar essa essa música né no Compasso do Criador a base ficou muito linda né e essa música é uma música polêmica porque a gente foi muito cobrado pelos produtores de samba né da época que estavam ali os mais famosos que puxa onde já se viu uma paradinha no meio do samba não existe né que é muito do que enfrentou o mestre André o pai do Andrezinho Andrezinho né e entendo muito bem isso mas é é a arte cara é arte buscando o seu espaço na tua forma de fazer a tua arte né E aí tinha que ter aquela paradinha porque assim no show da rua a música virou sucesso tinha paradinha meu amor palma da mão né sim e cara era um sucesso eram milhares de pessoa cantando uma música que não era gravada ainda então foi não aqui nessa parte imagina um trovão uma chuva e tal e tem que ir pra achar esse trovão essa chuva cara vai achar o lobom o lobom penava comigo aí porra tem que ter esse trovão não sei o quê e parar alô bom salgado galera tá falando falei no bom galera tá falando mas é o disco do Katinguele mano mas ele é isso aqui então eu tenho esse disco do Katinguele aí que tem o Havaí gravado dessa forma como divisor de águas nessa fase do pagode tá é o divisor de águas como assim na época dos Beatles o capa branca dos Beatles foi o divisor de águas no rock'n'roll e que a gente teve só coragem de fazer o que era nossa cara que muita gente não tinha coragem de fazer porque quando você vai gravar cara são os músicos que estão acostumados a gravar de um jeito estão acostumados de ter a nomenclatura do do instrumento de um jeito e quando você faz de uma outra forma o mesmo instrumento no outro arranjo você é cobrado então essa polêmica que surge hoje por exemplo com o Nene isso é o samba respirando novos ares né e trazendo opinião dos caras que tocam demais também de outra de todas as gerações então isso é o samba acho que essa coisa que não é uma polêmica acho que só uma coisa que acrescenta para a gente aprender mais sabe sem dúvida essa molecada que os mais antes todo mundo tem muita coisa para dar então a gente foi muito criticado e justamente nesse dia que a gente começou a gravar o disco no compasso do Criador foi o dia que o Roberto Ribeiro faleceu cara nesse dia tava passando um fantástico e companhia dos técnicos aqui tem uma TV em cima do dentro de um aquela parede de pedra ali né e a mesa de só fica embaixo não sei se assim mas faz tempo que não vou lá falece hoje o sambista Roberto Ribeiro e a para mim foi uma tristeza que não tinha tamanho porque eu não conheci o Roberto Ribeiro mas uma música que me aplaudiram num pagode que eu fui cantar que eu nunca tinha visto aqui na minha vida eu não não tocava cavaquinha ainda minha primeira me levou para não pagode ela fala meu o amigo do meu pai tocava aqui ali eu falei que você canta bem vamos lá é a Mara né Obrigado Mara vamos lá fui é o cara canta você canta música canto canta música em Ré menor faz o Ré menor tá bom você jurou que não ia se afastar de mim por acabei de cantar a outra vez você vê em mim e todo mundo me aplaudiu então tipo assim cara eu tinha um carinho muito grande com o Roberto Ribeiro sem conhecê-lo mas uma gratidão e aí chegar para gravar e queria conhecer o cara e já o cara morreu tá ligado então foi um choque para mim como como sambista ali como músico cara admirador do Roberto Ribeiro e eu trago isso aqui porque foi emblemático para mim foi importante para mim né então esse disco ali essa fase do do catinguelê a gente a gente começou a adaptar algumas coisas de na rua com a parte do backstage equipamentos pleitear lugares melhores equipamento igual o sertanejo tá ali a gente vende tanto a mais que os caras então a gente precisa custar tanto nosso show é esse equipamento pô mas estão com frescura não é frescura é a parte profissional do lance faz parte né porque é as pessoas para pleitear valor para degradar valor leva um pouco lado pessoal agora tá metido agora não sei o que tá não me toca não me toque eu preciso daquele equipamento para tocar o sax eu preciso daquilo para acontecer tal coisa porque no sertanejo tem porque no pop rock tem bota bagulho para nós com fase de profissionalização mesmo né tudo isso foram embates assim cara que que eles eles levaram muita gente né não tem como eu sentar aqui para fazer entrevista com você hoje e falar só coisas que são para dar risada porque eu trago uma gama de coisas assim que foram importantes para mim a formação como homem como empreendedor como músico né cara como essa figura que as pessoas têm como referência que vão além muitas vezes do que eu gostaria de falar então às vezes quebra o ritmo que vem uma lembrança mas é importante né então não é fácil para mim sentar na cadeira como essa aqui um programa de audiência com credibilidade profissional que nem você o profissionalismo que hoje é o pagode esse nível que é e sentar aqui e falar qualquer coisa sabe não é isso tudo que você é cobre muito não mas isso que você fala cara é um aprendizado a galera vai observando e vendo esse ponto essa questão da profissionalização da briga que vocês tiveram para conseguir uma estrutura né e tu falou sobre o a disso a dilson vitor e é a próxima pergunta inclusive tu adiantou até até esqueci de falar o que é falar é não é não é porque a entrando e aproveitando o gancho né a segunda do do buzelli o quanto foi importante a sua convivência com o produtor a dilson vitor cara esse cara é o meu sabe o cara que te dá como é que chama na faculdade a pós-graduação sim pós-graduação começou com os professores lá na base da minha escola e quando me chancelei como músico e profissional da música ele me traz para uma um convívio com a lindo cruz comigo e neto com fundo de quintal com os parceiros de música dele ele me traz para fazer música com ele ele me dá liberdade para poder ele me ligar e perguntar o que que eu acho de tal grupo de pagode tá se tem chance não tem cara metade foi um deles cara metade o que que você acha traz o cara metade cara ele perguntou pra você é pô o moleque gosta muito de você vovó até hoje é um dos meus melhores amigos vovó porque assim cara eu sempre entendi que nosso país é um país continental porque eu estudei não tenho culpa de ter estudado sim então a gente vai misturar as culturas em algum momento e isso aqui cara smartphone ele dá mais velocidade ainda para coisa da música a música ela já bate você ela te mexe de alguma forma música já faz isso quando você traz mais para cá e você tem velocidade cara você mistura as as gírias os trejeitos as linguísticas as amizades é muito bom você é muito bom e o adiós foi muito importante nesse processo para eu tá aqui hoje né de ó salgado falando de lua vai né ele me chamou no estúdio só eu e ele falou cara você vai ter que administrar isso aqui uma hora porque a gravadora que tem como cantor do grupo sim você é o cantor do grupo mas olha isso aqui aí ele abriu a sessão para mim eu já tinha cantado as músicas que tinha que cantar mas grupo você abre mão porque o cara gosta é uma cultura na rua tal não sei o que tem uma imagem que só se identifica com aquilo cara tenta você abre mão cara na nossa época começava com uma amizade hoje já começa profissional é diferente diferente mudou a forma de de se montar né o quando você começa como amizade cara e depois vira profissional talvez pode haver uma ruptura no meio do caminho que quis que ela não conserta mais de relacionamentos sim não que você odeia a pessoa mas não conserta mais tá a não ser que alguém abra mão eu já abri mão muitas vezes tá ligado cedeu muito e agora tem outras pessoas para conviver também mas sim aí quando ele abriu a sessão aí tava a voz do brando tentando cantar a música lua vai no minário e ele mesmo querendo a resposta para ele falar para ela falar para andar aí tava voz do hud também cantando uma hora todos tentaram cantar a música eu falei pô mas os caras vão querer cantar e não salgado mas lá no futuro talvez você tenha problemas porque talvez eles não te aceitem como liderança né e e assim eu sou assim quando você quer fazer algo Leandro eu aprendi na vida você pode demorar uma semana um ano vinte anos você é uma pessoa que quer realizar algo se você tem algo dentro de você que você quer realizar você vai realizar independente de mim sim da tua esposa tá você vai ouvir conselho mas tipo assim isso é uma subjetividade do ser humano cara é algo que o dia antes de você morrer precisa realizar uma coisa que você já pensa em fazer uma hora o cara vai fazer aquilo que ele falou que ele vai fazer sim sim então se o cara me fala uma coisa não vou brigar por aquilo que ele já falou que ele vai fazer mais cedo ou mais tarde ele vai fazer cara e aí tipo assim cara eu vou fazer uma coisa faz então grupo você às vezes voto vencido voto vencido sabe porque assim se eu te causar uma coisa que te causa uma coisa boa ou não foi uma coisa ruim que eu te causa aí você fala poxa o gato você me causa uma coisa ruim então eu falo por desculpa cara então se eu não falar desculpa bicho eu vou fazer de novo né então cara quando a disso pintou essa parada aí eu aprendi muito com esse cara ele me falava essas coisas aí na época não entendia muito bem cara mas só para entender no caso ele abriu ali era eram eles fazendo coro ou tentando ser a não era botando a voz mesmo depois que eu fui embora descansar os caras ficaram gravando voz entendi entendi só que não deu certo cara não rolou não gastaram mais dinheiro foi mó treta com o gravador e o cara caramba tá ligado porque é hora de estúdio ali né e tipo meu aí já virou já vira outro burburinho na gravadora aí já entra no radar uma outra coisa sim porque você tá lidando com profissionais que estão acostumados já com bandas e sabe como é que funciona sabe como funciona os caras estão falando de outro jeito existe um universo fora da gente então tudo isso é um preço que depois você paga né cara não tem boi e o que é mais difícil salgado em relação a grupo assim cara é porque se fala muito assim até troquei essa ideia também com outro convidado que é mais difícil você cantou solo ter grupo aí sempre fala pouco o grupo tem muita questão de lidar com várias questões de relacionamento dificuldades diferentes cara é mesmo são diferentes é o modelo que se tem hoje de negócio que era modelo de negócio tá pronto sim na minha opinião que eu não tô começando agora é mais fácil que vem de uma outra época para quem tá começando agora nesse modelo o cara se propõe mas por vezes é mais difícil porque aí são outros valores que tem que abrir mão dentro da sociedade então vai de cada sociedade né na minha geração a maioria dos grupos começaram como amigos depois se profissionalizar e por mais que você tem algum valor para entregar musicalmente ou comercialmente talvez a outra pessoa não aceite o que falar não não é possível que essa pessoa tem isso aqui para entregar também porque independente do que eu faço aqui num grupo de pagode eu posso ter meu negócio fora sim posso ter meu comércio fora posso ter minha oficina mecânica fora eu tive oficina mecânica eu tive vários tipos de negócios fora e cara era difícil ter o meu negócio que não tinha nada a ver com grupo fora era difícil cara pra 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 lidar com os dois os dois os dois não 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 tranquilo porque o outro é só business é business e aqui é business e emoção porque é artístico sim mas quando daqui os caras vão lá no teu negócio interferir é complicado e e aconteceu isso cara aconteceu nessa fase então cada um tem sua sua subjetividade então dizer que que é mais fácil é são dificuldades diferentes e aí mudando para carreira solo é muito mais fácil você você contar com alguém para estar no palco muito entendimento do que sozinho mas você monta o mise-en-scène também onde tudo acontece no show sim mas com grupo para mim é muito mais fácil né de acontecer essa questão do palco né você fala é a forma como fui doutrinado vamos dizer fui acostumado com isso talvez não seja talvez seja melhor só que começa a o solo às vezes tá acostumado com o solo vai ser solo aqui e não vai se adaptar mas como eu tive muito contato com os dois lados são antagônicos assim e a questão de entrar num consenso assim tipo pô vamos fazer tal coisa entrar num consenso com um grupo é complexo né também né você nunca entra nunca entra alguém vai ser voto vencido é nunca tem como ter unanimidade né o consenso é o voto o que eu acho assim um erro eu acho que tem que ser pelo menor negócio o melhor business né não o que eu acho e os anos 90 tinha muito do que eu acho então esse é um dos grandes erros hoje eu quero melhor para o negócio isso é um dos problemas assim no pagode novo você ah não esse aqui que cor que é esse aqui azul não mas eu acho que é verde é só isso como que isso aqui vai ser verde cara tá ligado é azul mais não tem mais ah não 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 mano pra mim é vermelho fudeu entendeu mano e tanto engraçado cara caramba é é porque aquilo que a gente tem como não é o que eu acho o bagulho é azul e assim a gente sempre fala né teve um papo uma vez na internet assim de pô mas os vocalistas saíram mas tem sempre os dois lados da parada né cara tem mais que dois lados tem vários né porque pô uma coisa você tá na rua e você conhece a galera é você pô ah esse bagulho aí vocês tão ali vocês não querem vocês não vai dar certo ah nós somos uma família aqui ó a gente sabe o que tá acontecendo aqui aí deu beleza normal você vai andar com seus amigos seu métier vai ter sua família mas só que eu costumo falar aqui para os meus músicos eu falo e para outros músicos eu falo gente backstage cara o escritório quem tá no escritório sabe do escritório tem que respeitar quem tá na rua sim do show beleza é igual por exemplo a minha família em casa não tem contato com a rua do meu se quiser ter vai ter que ir pra lá senão não pode falar você não tá habilitado pra falar né então você precisa aceitar uma hierarquia do lugar cara sim senão não vai dar certo sim e então a partir desse processo você começa como amigos e depois você vira pra profissional e nível de gravadora multinacional pô a demanda de cobrança ela é outra coisa além de você não é o que você quer fazer você precisa fazer acontecer num nível que que cumpre aquela demanda e às vezes você abre mão de muita coisa sim quando você vai ver seus companheiros o cara tá com família com filho não sei o que novo círculo de amizades e essas coisas que é aquela que não interfere no trabalho da banda sim porque não dá pra você pegar a opinião do seu amigo e botar aqui dentro de uma coisa que quem funciona somos nós tá ligado dividir o que é amizade que é negócio né é bem complexo tua esposa tá com você aqui se ela tivesse em casa você em casa e ela aqui como é que vai dar palpite aqui não tem como exatamente sabe cara aí você quer agradar mas você fala caramba aí quando o cara chega e fala isso aqui é azul ou verde o cara vai falar que é lilás porque ele não concorda com você por causa de alguma coisa que então tipo assim tinha essa imaturidade da gente de todos nós né cara tinha essa imaturidade e ninguém ganha com isso né quando eu tinha por exemplo meus negócios fora do grupo por vezes reuniu empresário e grupo foram na gravadora falar do meu negócio fora achando ruim e tal não só a postura de falar ele tirou a minha credibilidade a deles entendi entendi você acha que gerava um ciúme de alguma maneira assim o ciúme tem sempre vai ter de ambas as partes qualquer lugar é igual o casal vai ter ciúme mas o negócio é como que você resolve ou você quer resolver ou você não quer resolver quer resolver vamos resolver se você não quiser resolver não tem ninguém que faça você resolver você pode ah hoje eu vou bagunçar porque eu tô afim de bagunçar com a cara dessa pessoa só que tem muita coisa em jogo então acho que cada um tem que comer a sua parte da parcela das coisas que são legais e não e tocar a vida em frente acho que é só isso entendeu sim sem dúvida sem baralha e depois que você foi pra carreira solo assim é outro universo também né é outro universo porque você entra você falou bem da questão do palco mas não é só nem o palco tem toda uma questão que envolve que você agora olha pro lado e caramba agora imagina a geração a geração eu peguei em 1998 99 criaram o CD sim até 97 por aí criaram o CD aí o sonho de todo artista era ter o CD quando criou o CD aí veio a pegadinha porque dava pra fazer o pirata do CD aí virou a pirataria veio então no final da década de 90 veio a pirataria imagina quanto de prejuízo que não tem gravador artista escritório todo mundo porque os DVDs então pro Boca Louca foi sensacional que foi o punch da carreira deles mas pra quem tava em gravador essas coisas pra gente foi um desmonte total da parada as gravadoras tiveram que ficar com suas 3, 4 artistas de cada segmento ali pra poder dar um jeito e hoje as plataformas consertaram esse ganho das gravadoras novamente mas também meio que se democratizou a parada tanto que eu tenho uma produtora hoje que é gravadora também se não acontecesse isso talvez eu não pudesse estar falando como um empreendedor dessa área no nível que a gente tá hoje mas foram coisas assim que aconteceram que talvez não era pra eu estar aqui foi resiliência e foi persistência porque o mercado da forma que eu conheci ele desapareceu você acha que as gravadoras demoraram a sacar uma parada assim de caramba o que que tá rolando pirataria de tentar entender esse movimento as gravadoras vão sempre demorar porque são corporações enormes e são multinacionais que lidam com coisas em vários lugares do mundo então por exemplo se você pegar um cara que vai fazendo um bom trabalho hoje na rua como o grupo desses meninos que tão fazendo cutie direto o seu fala comigo um puta trabalho da hora mas se pegar um cara que não vai vender legal só porque é amigo porque é um cara bacana não vai ter como se o Salgadinho pegar um cara desse cada artista tem sua peculiaridade tá ligado eu falo meio rápido as vezes cada artista tem sua peculiaridade se você não souber vender não quiser não vai ter como desenvolver aquele trabalho porque tudo é venda tudo é venda sem dúvida eu tô falando informalmente aqui mas no final acabo me vendendo sem dúvida essa é a minha preocupação de estar sentado aqui hoje não me vender bem porque é venda o teu bagulho é venda nós todos somos vendedores o mundo é vendedor então uma corporação como uma gravadora demora vai demorar sempre algo vai surgir e até virar um mecanismo pra aquilo isso é normal então pra artistas como eu que tem mais de 15 20 anos de trabalho independente essa democratização do fonograma do jeito de vender na internet pra mim é ótimo pra você foi positivo super positivo então você tinha me perguntado no começo como que faz mas são adaptações que se fazem pra um mercado que hoje por exemplo é a internet tá então o que era rádio e tv antigamente hoje é o teu veículo é o veículo dos outros caras do samba e do pagode também do sertanejo são esses veículos hoje que fazem papel de rádio e tv e aí vem as plataformas de música sim e até comparando você viveu bem os dois momentos o que é hoje o digital essa questão de você cortar 15 anos independente nessa era mais digital e você pegou bem a parte de gravadora onde as gravadoras comandavam tudo como é que foi essa mudança assim pra você é drástico é drástico é drástico é o que eu tô falando porque você tem tudo e de repente você não tem nada de nada assessoria de imprensa muda divulgação de música muda verba pra fazer tudo verba tá e aí você descobre o que que você também é um produto que você pode vender outros produtos que até então vocês não tinham essa visão né os outros segmentos rock'n'roll os caras vendiam carro vendiam bebida e tal o pagode nunca foi o queridinho da mídia pra fazer isso sim então é na época as pessoas me falavam olha Salgado se você tivesse feito música nos Estados Unidos uma música dessa tá bilionário um comercial de tv que você tivesse feito nunca mais tira do seu dinheiro o seu bagulho é mundial o inglês é a língua mundial você tem tantas músicas olha cara então esse contato com outras visões de mundo me deram essa percepção de perseverar e saber que o Brasil ainda tá engatinhando em muitas coisas né cara se na época na época do do catingueiro ali auge e tal se vocês tivessem lançado marca de óculos imagina era marca de roupa marca de não é talvez talvez tivesse se esvaído porque se não tiver gerência eu vi muita marca de roupa que os caras só vendiam roupa e os caras quebrarem sim a partir do momento que começaram a ficar macro né começaram a sair pra fora do país e tal mas a força de mídia que vocês tinham era muito grande né tipo se tivesse gerência mas eu digo assim as oportunidades que tinham ali na época pra vender show já era limitado imagina pra outras coisas eu tive um cara que ele foi meu empresário e ele e acabou meu contrato com o cara sabe o que ele fez? ele pegou uma grana com um cara aí no meu nome aí o cara veio me procurar na época e o cara queria show tinha show político ainda não salgado você tem que me dar tanto justo por que? você tá me devendo tanto eu não tô te vendo não mas fulano pegou uma grana aqui pra você porque o contrato ele serve como procuração procuração né cara e eu tava começando a ficar só na igreja né cara eu falei putz cara você não vai ter não o cara começou a me ligar na minha casa e me ameaçar com uns capangas lá caramba as mulheres a Eleni ficava desesperada a minha mãe ficava desesperada eu falei pô não né cara o cara pegou uma grana no meu nome e o cara podia ter pegou uma grana de outro jeito que era só o dinheiro cara você faz o dinheiro eu falo pro Beto direto eu falo Beto a gente sabe fabricar dinheiro o Beto fala salgado a gente é bom em fabricar dinheiro por que? porque a gente trabalha a gente não tem preguiça de trabalhar a gente faz o que a gente é bom a gente vai lá e mergulha a gente quer ser melhor no bagulho e era muita grana assim esse que ele pegou assim pra época era muita grana cara porque eu tinha parado de fazer show eu fiquei 10 anos só na igreja tá ligado sim fiquei 10 anos sem fazer nada e tipo assim me reconhecendo de novo e tal foi importante pra mim também aquele momento e tipo assim mano eu falei cara não não faço mais show ele não assim me deu eu falei não aqui ó destrata aqui já tem mais de um ano que esse contrato acabou ah mas você vai ter que mano foi foi foda foi foda velho caramba e como é que você resolveu acabou que a dívida foi eu pus meu joelho no chão comecei a orar a deus né cara aí ficou tudo sério foi sério sabe aquela história que eu te mostrei fora do ar aqui aquela história aconteceu igual é meu aconteceu igual não podemos contar essa história viu gente não podemos contar tem até umas perguntas eu ia acontecer igual eu não posso falar pra galera galera perguntas aqui enquanto o Salgado dá um gole aí no vinho ó vamos lá o Guida cara se eu contasse o povo ia morrer em casa de rir mas é foda é você vai ficar nos bastidores tem inclusive aqui quem tá assistindo aqui eu ia falar dele aqui agora a pouco Dom Tigre que você citou dele né que é super talentoso lá de São Paulo já gravou até um trabalho com a gente tem lá no canal ó aquilo ficou bom hein cara ficou bom pra caramba a gente gravou na antiga é no antigo gravou disc né que aí pegou fogo né tudo mais a gente gravou antes obviamente né na casa do Salgado também ele arrebentou arrebentou muito talentoso compositor da melhor qualidade também e ó Carlos Farias perguntou o seguinte pergunta pra ele qual música é eles passaram no festival Chopapo ela nem me deu bom dia já se foi pra padaria pegar bala beijo que é eu de noite linda já se foi ganhamos o festival com essa música sim aí cara pra você ver né eu já tinha várias músicas nessa época tinha já tinha no Havaico um monte de coisa e ganhamos o festival com essa música só que na hora de gravar o Exalta Samba tava sem música pra gravar que acho que o compositor que eles tinham ganho a música tipo assim nós ficamos em primeira e viraram os outros sim e a classificação deles eu acho não sei bem acho que a música deles o cara não liberou a música né cara tinha essas coisas ou o compositor na área de São Paulo e tal você não podia gravar aí nós passamos essa música pro Exalta que era do Juninho será que o padeiro hoje atrasou o pão falaram que ela me abandonou e nós gravamos a música do Jardim que era a segunda música opcional do festival como definem seu beijo uma doce viagem e aí gravamos essa música aí cara no dia de gravar essa música também foi uma treta é meu a gente veio gravar aqui no Rio no Tropical que era no pé do Morro da Mangueira né sim e eu vim com o dono da gravadora que era o Augusto falei pô mano vamos parar no restaurante o cara vai pagar uma comida pra mim agora eu passo a fome né o cara vai pagar uma comida pra mim ele pagou o que português veio numa só e o dinheiro que a gente pegou nas três semanas veio o Juninho o Mário e o Nino de busão mano ixi os caras deitaram aí chegou no estúdio aqui eu cheguei primeiro né mano uma fome do caramba mano e os caras gravaram a música ficou incrível me deu um bom dia Marcelo nossa a música ficou demais né cara e eu aqui fome caramba fraco o que foi você não tá feliz tô concentrado mas fome tem no estúdio pra gravar gravei mano fome gravei com fome essa música o beijo é mais doce que o doce uma fome do caramba agora me beija a fome me beija e a fome escuta a minha voz essa música escuta essa música um dia o pessoal vai escutar lembrando disso agora eles vão entender aí saí tava fraco só que assim daqui a pouco gravei a música aí veio o segurança tudo correndo abaixa 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 esconde esconde tranquilo uma sala o que foi chegou uns bandidos aqui mano segurança aí o segurança com arma assim um fuzil né perdeu perdeu quem era o Mário o Ninho e o Juninho chegando acharam que os caras eram bandidos não não eu pagou a de agulha porque eu te quero não 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 somos de São Paulo vamos gravar que aflição do caramba puta merda ó mais um aqui ó o Carlos mandou o seguinte Brito pergunta pro Salgadinho porque sempre quando um cantor grava os melhores sambas em redos nunca entra um de São Paulo e se ele não pensa em compor pra alguma escola de samba cara já já tive essa vibe de fazer pra escola de samba quando era mais novo né você tem mais gás fiz pra uma escola de samba lá pequena unidos de Padre Lustosa unidos do Pé Grande mas nunca dei muita veia pra essa parada eu gosto pra caramba é mesmo? gosto desfile e tudo já desfilou? já desfilei fiz 3 anos na Viradora na época do Meninos aqui a gente fez aqui mas é um outro universo também que eu admiro bastante mas demanda muito tempo né cara e o que eu faço me consome pra caramba então eu prefiro admirar os caras que fazem se um dia rolar vai ser um prazer que eu tenho sonho de fazer isso né tenho sonho mesmo admiro o Fred Camacho esse dia me chamou tá com o samba ali também tava falando com ele Dudu Nobre faz muito isso é o Fred tá lindinho né cara é o Fred quase ganhou agora com o Pretinho da Serra no Império Serrano né cara é tava falando com ele esse dia eu admiro bastante é um universo que eu mas eu não tenho essa expertise não de ter essa relação mas eu admiro demais tá ligado você acha assim que a parte de composição é muito de suar a mesma camisa ali pra pegar o a ver porque é outro tipo de composição né tem todo cara o Alindo Cruz ele era um mestre nisso né cara é o Ivo Meirelles sim o Rio o Rio tem essa dinâmica muito incrível da cultura do do samba enredo sim cara eu vim fazer uma participação com a Lô Bateria aqui no Rio de Janeiro no Flamengo e eu acho a coisa mais linda assim que o cara que tava no Uber e o outro o Ivo falando de sambas de todas as escolas os compositores os temas e assim é natural é natural pra eles aqui né cara tem essa admiração faz parte da cultura é natural não porque a Império Serrano gravou esse samba nesse ano aí a Portela nesse ano foi o samba de não sei quem cara não sei o que então não tem como você mergulhar na coisa que não é tua né isso é a cultura do Rio de Janeiro São Paulo também tem as pessoas que fazem isso mergulhar dentro desse universo que também é respeitável é louvável e aí tem aí esses caras tem a ligação com o Rio de Janeiro muito forte sim porque rola um intercâmbio ali de informações eu acho maravilhoso mas não é o meu universo quem sabe um dia se me levar eu tô ali inclusive de ser homenageado por que não por uma escola é quem sabe ah pô tá no caminho aí viu ó Dida mandou o seguinte Salgado vários sambas bons na praça só te elogiando mesmo e ele disse que foi em vários sambas lá no Biros Bar Chupapo e mais uma aqui do Márcio Márcio mandou o seguinte Salve Brito grande salgado lembro de 25 anos lembro de 25 anos o Katinga ele é estourado em diadema lotado e o palco caiu tu lembra disso? cara é a estruturação do bagulho que eu tô falando aqui tá ligado? o bagulho não tava preparado não tem como cara a estrutura se for só ali tava bom pô já várias várias vezes se for só ali tava bom é mesmo você sabe que o Dida o Dida pô o Dida falou na parada da praça foi essa transição do tá todo mundo junto pra ir pros palcos e começar a viajar e não ver mais ninguém já cara isso é muito louco né teve uma vez cara que eu fiquei na praia na casa de uma namorada minha e aí chegamos lá a gente tava duro sem dinheiro duro o bagulho tava difícil aí mano chegou na casa dessa mina aí a mãe dela não tem uma mina que trabalha na Globo aqui e ela vai dormir aqui em casa né velho e aí mano tem como vocês fazerem um pagodinho aqui em casa só tinha um balde e um balde e uma bacia adaptou e foi embora caramba que velho rolou não é uma viagem que a gente ia combinar de ir no final do ano cara mas pô a gente não tinha dinheiro pra ir pra essa viagem a gente acabou indo né velho uma vergonha do caramba aí chegava de madrugada a geladeira da mãe da menina cheia de coisa né velho aí todo mundo mesmo plano na cabeça ninguém falou pô chegar de madrugada eu vou meter a mão eu vou comer um queijo ali mano vou meter a mão naquela cerveja mano a velha só tava esperando a velha só tava esperando mano daqui a pouco tô aqui só olhando aqui a mãozinha aqui na geladeira aqui ó debaixo do cobertor aí velho pá ô mano é verdade isso aí mano tira a mão daí mano aí cara a gente mano fala demais aí chegou a mulher que tocava aqui falava que era da Globo aí a mulher não canta a música de vocês aí 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 balde bacia só pra te conhecer eu fui cara a música é estourada em tudo quanto é lugar mano a gente duro mano a gente não sabia que recebia direito autoral a gente não sabia de nada né cara que tinha que receber dinheiro de vendagem cachorro não sabia de nada tava duro né cara fazendo show e tal todo mundo ganhava dinheiro a gente não ganhava dinheiro dinheiro não chegava mas pô a gente tava famoso né cara aí tinha as namoradinhas tava bom né na época vamos parar lá em Santos cara daqui a pouco quem que me aparece na porta da da casa Marcelão um cara o cara saiu de São Paulo foi atrás da gente achou a gente lá pra fazer a gente passar mais vergonha aí o Udi acho que foi o Udi ou mais falou mano tem um Roberto ali do Amigos Bar ele tem um restaurante aqui na praia vamos lá comer vamos comer chegamos lá Roberto pode comer dá porção pra eles dá cerveja pra eles não o que você quer salgadinho e mano dois dias no bagulho então mano eu sei que você não tem dinheiro pra pagar mas me dá duas datas do catinguelê duas datas caramba por causa de duas porções mano o bagulho tava estourado mas rolou isso vendeu as datas o que mano ele era dono da Paulo Norte lá pra uma casa que tinha lá o Roberto porra caramba se rolou isso aí o Claudinho de Oliveira eu fui no podcast esse dia no documentário eu falei pô Claudinho você nem sabe mas eu jogava a bola fomos tocar no barracão de zinco e aí cara quando eu entrei no catinguelê eu falei pô tem um campeonato que eu jogo que eu vou ter que jogar e vou ter que faltar tá bom tudo combinado só que chegou na vez de faltar o Claudinho já tinha saído do catinguelê que era do sueto era o Claudinho ferrugem que tocava Guilherme de Lima Cavaco tocava pra caramba e o Seraphim tocava récord aí foram tocar e tal fui pro campeonato chegou na outra semana eu falei vamos tocar não você tá fora do grupo agora agora quem vai tocar é o Claudinho o Claudinho nem tava mais no grupo só agora ele trabalhava no hospital e aí eu tinha as músicas lá os caras não gostavam da minha música e tal e aí os caras falavam pra mim que o Claudinho tava no meu lugar no grupo caramba me tiraram do grupo a pouco o Claudinho e o Claudinho não quis aí eu fui lá na Zona Leste pra pegar essa música só pra te conhecer eu tinha umas fitinhas de curso de inglês que minha mãe pegou da patroa dela pra eu gravar curso de inglês mas aí eu gravava os pagodes em cima só na pés de passagem tá ligado nem a gente ia gravar os pagodes pra tirar pra acompanhar os artistas que era outra vida pra pegar a música era assim tinha que botar pra gravar lá e essa fitinha gravava mais de 10 vezes em cima da fita teve uma hora que não dava pra ouvir né cara aí peguei uma fitinha velha que sobrou lá fui lá na casa do Claudinho aí peguei essa música arremaceu só pra te conhecer essa música e aí pra ouvir era mó treta aí o Claudinho falou pô mano vou mandar uma música pra vocês mas só que é o seguinte vocês tem que me dar uma data tudo era data mano o bagulho explodiu mano e aí ele criou um bar soeto que aí não tinha o grupo era o bar dele que era o soeto aí fizemos o bagulho no soeto pô bagulho lotado Claudinho ganha dinheiro pra gente tá tudo certo a gente tinha o Robson que eu tenho uma lembrança muito boa dos caras porque eu ia muito pra Zona Leste jogar bola com meu primo que também morreu já papo de gente velha aproveitar até pra mandar um abraço pra rapaziada do Tô Na Boa que é um grupo lá de São Paulo que inclusive vai estar no Brito Podcast amanhã boa conheça rapaziada e faleceu o Leandro que é músico lá muito triste que era integrante do grupo o violão o maestro da galera lá e dá os pêsames aí pra rapaziada e que continuem firme e forte a gente sabe que é uma porrada uma pancada a gente passou por isso no Catingue ali no início da carreira nós tivemos o Cremoso que era nosso violonista que morreu e o menino que andava com ele esqueci o nome dele agora a gente tava voltando no show o Juninho não morreu por milagre o Juninho não morreu por milagre e nós também mas hoje a nossa persistência fez com que a gente chegasse ser um grupo Catinguelê ser um salgadinho ser um soeto a gente persistiu tá ligado foi acidente os dois no caso foi acidente também acidente de carro não foi tiro tiro é mesmo foi cara caramba história pesada mas mas a nossa persistência fez a gente continuar tá ligado cara então quando a gente fala que a gente chegou pra pra trabalhar no alto nível do pagode que a gente não tava preparado a gente tava preparado a gente passou por várias mazelas assim e a gente insistiu porque voltar pro local de partida ali é sem sem chance entendeu é não tinha não tinha não tinha plano B né não plano A tem que ser o plano A é eu sempre falo isso até eu já não falei mas eu gosto do lado B mas por que que o lado A é o lado A ele vai sempre ser o lado A sim sim entendeu você vai torcer pro lado B não tem como tem como a gente ama porque assim a gente tem aquela saudade ah talvez não as coisas são como são sim é o que o público abraçou ali né então essa coisa da trajetória também é você insistir porque a vida tem essas coisas mas a gente tem que levar o lado bom cara depois que eu tive o covid bicho mudou tua visão né e a forma como mudou minha visão e eu sempre fui um cara feliz mas potencializou mais tá ligado sim boa mais uma aqui pra gente alinhar aqui arrematar enquanto o salgadinho dá um mais uma bicada aí no no vinho dele ó galera queria agradecer muito aí a participação de todos vocês Caco Chocolate tá na área aí que participou ó o Caco eu vi o bagulho dele aqui foi da hora curtiu achou legal maneiro demais grande Caco e o Márcio aqui mandando mais um alô Buzele mais uma vez Tati Lima disse que te ama que é tua fã e Guilherme também enfim toda a galera Salgado pô queria te agradecer demais cara pelo papo aí meu irmão pô foi maneiro demais a gente falou pô bastante coisa esqueceu alguma coisa Beb você que é o cara do 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 roteiro esse é o Salgado né Beb é a gente combina a coisa só faltou rapaziada o Cavaquinho que no próximo papo vai rolar a galera vai vai pedir inclusive um Cavaquinho muito legal do Eduardo Duque que é um cara que ele já fazia os meus primeiros Cavaquinhos da Flete Cortez né é um grande lutear de São Paulo e o Cavaquinho que eu tô dele é sensacional mas hoje o Duque pisei na bola com vocês né com todos os internatos pisei na bola hoje inclusive o Duque depois manda um Cavaco pra gente deixar aqui viu Duque pra não precisar mais ficar trazendo né manda um Cavaco pra deixar aqui Duque tá vendo tá convocado vocês vão gostar tá gostar boa já vou até providenciar isso pra já ficar um Cavaco e um violão aqui pronto pro cara não precisar trazer pô não é não é não ter desculpa vai ter isso aqui vai ter aqui já vou agilizar com ele isso aí é legal pô é legal mesmo já deixa aqui com a gente Salgado e pô mais uma vez obrigado cara você é um cara que desde o comecinho como a gente falou você sempre deu moral e sempre deu atenção e sempre topou e agora que a gente tá aqui no Rio de Janeiro e tudo mais numa situação um pouco mais confortável aqui a gente não tinha como não te chamar pra estar aqui com a gente grandes coisas vão acontecer ainda pra geral aí o samba é muito grande caras como você tem um coração enorme tem muita gente no samba que tem um coração enorme tem competência né porque não é só coração tem que ser competente pra realizar então pra buscar isso a gente sabe que são vários sacrifícios que são feitos a gente não conseguiu fazer mais parcerias porque você tá no cor a gente também mas eu tô sempre na torcida do Beto também amém mais noventa tá com vocês amém valeu beijo pra vocês galera valeu valeu rapaziada até amanhã às 19 horas tem podcast como é todo dia agora tem né amanhã tem de novo Brito Podcast é isso semana que vem de novo continua e se inscreva no canal que é importante também valeu o áudio travou não & Obrigado.